A CIDADE NO BRASIL 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 Com armas legais Compradas em loja Então Vocês não querem desarmar Os traficantes Porque os traficantes São seus sócios Agora O povo está se submetendo A esta humilhação Na mão desses desgraçados E ainda tem Vamos dizer Na elite falante Que teria obrigação De esclarecer o povo Que está acontecendo Ainda tem fila da puta Como esse Arnaldo O Jabor Que tão logo Ele vive descendo O cacete no PT Tão logo o PT Ganhou a eleição No dia seguinte Ela aparece puxando O saco da presidenta O que que é isto? Isso é total falta de vergonha Total falta de caráter Porra E ainda tem gente Olha Tem gente até Nas forças armadas Que me manda Os artigos do Arnaldo Jabor Olha que belo Artigo do Arnaldo Jabor Belo caralho O Arnaldo Jabor Não sabe escrever Meu Deus do céu Escreve muito mal E só fala besteira E mente demais Além disso É um homem vacilante É um covardão Que tão logo ele vê Que alguém tem poder Ele já começa A sentir um frisson anal Você está entendendo? E começa a puxar saco Imediatamente E acha tudo divino Maravilhoso Então não me venham Com o artigo De Arnaldo Jabor Não me venham Com o artigo De João Ubaldo Não me venham Com o artigo Desses antipetistas De ocasião Com o João Ubaldo Reclama Por exemplo Do politicamente correto Mas na hora Que o PT chega lá Com o manifesto A favor De Hugo Chaves Ele assina Imediatamente Por quê? Porque ele não quer Perder a sua posição Não quer perder O apoio Do seu círculo De amigos e cupins No Brasil É todo mundo assim Só tem covarde Só tem filha da puta Veja que quando Engarden faz esta Descrição Ele não está Propriamente analisando Ele está apenas Recordando a sua Própria experiência E descrevendo-a Da maneira Mais exata possível Quer dizer O que foi que eu percebi Neste objeto O que é que eu realmente Sei dele O que é que chegou Para mim Dele Então tudo isto São providências Preliminares A uma resposta A pergunta que nós Fazemos no começo O que é a filosofia Então quando nós Temos esta Descrição Em camadas Nós podemos Perguntar De tudo isto Que compõe Vamos dizer A imagem Que me chegou Da filosofia Qual é o elemento Que se for retirado Elimina a presença Da filosofia Vamos experimentar Um por um Eu retiro Por exemplo Todas as universidades Toda a atividade Universitária E todas as profissões Com isso acabou A filosofia Claro que não Pode haver filosofia Sem isso Eu retiro Todos os livros Impressos Pode haver Filosofia Sem isso Pode Há filosofia De Sócrates Sem livros Nós conhecemos As filosofias De Sócrates Por depoimentos Não é isto? E Aí é que surge O problema Porque nós Até hoje Não sabemos De tudo aquilo Que aparece Nos diálogos De Platão A respeito De Sócrates Nós não sabemos O que foi Isto Que Sócrates Disse historicamente Sócrates Disse verdadeiramente E aquilo que Platão inventou Não para falsificar Mas até para interpretá-lo Então É aquele negócio Do Mário Ferrara Do Santos Escrevendo sobre Pitágoras Eu não sei se Pitágoras Diz isso Mas ele deveria ter dito Para ser coerente Com seus princípios Ele deveria ter dito Então É uma interpretação E até hoje Nós não sabemos Exatamente O que é uma coisa E o que é outra Isto é a maior prova De que existe Filosofia sem livros Não é isso? Então Sócrates podia existir Sem os diálogos De Platão Claro Tanto que ele existiu 40 anos antes Dos diálogos De Platão Mas o diálogo De Platão Poderia existir Sem Sócrates? Não Então nós vemos Que existe Vamos dizer Alguma atividade Que é filosófica E que é anterior Básica e fundamental Em relação a toda Esta vestimenta Com que ela se apresenta Para nós Não é isso? Então nós podemos dizer Bom, mas então Filosofia é o diálogo Eu digo muito bem Mas Sócrates poderia Dialogar com todas Aquelas pessoas Se ele não tivesse Dialogado consigo mesmo Antes a respeito Do mesmo assunto Você vê que Quando Sócrates Chega Nas circunstâncias Do diálogo No encontro Alguma coisa Ele já sabe Ele não está ali Virgem Ele já tem Alguns pensamentos Algumas dúvidas Algumas perguntas Já prontas Tanto que Os diálogos começam Em geral Com Sócrates Fazendo uma pergunta Não é isso? Quer dizer Se ele fez a pergunta É porque ele já Vinha pensando No assunto antes Então retiremos Os diálogos Sócrates não tem Ninguém com quem Conversar Ele está absolutamente Sozinho Mas isso que ele Está fazendo Já é filosofia Vamos supor Que por um azar Ele não encontrasse Ninguém Com quem Conversar a respeito Seria a filosofia Do mesmo modo Então essa é a nossa Primeira Primeira certeza A respeito da filosofia A filosofia Não é uma atividade Exterior Não é uma profissão Não é um gênero Literário Não é sequer Uma atividade social É algo que se desenrola No interior De uma consciência Humana Essa é a primeira certeza Claro que É claro que Nós podemos dizer Que Quando o indivíduo Está filosofando Na sua solidão Quer dizer Ele está meditando Colocando problemas Tentando encontrar respostas Etc Ele não está Totalmente sozinho Porque ele está Levando em conta Dados Informações Elementos E dúvidas Que ele absorveu Do meio cultural Por exemplo Ele teve que aprender A falar E na estrutura da língua Já aparecia Várias dificuldades De ordem lógica E assim por diante E ele traz tudo isso Para a sua solidão E ele medita Então Isso não quer dizer Que seja uma atividade social É uma atividade do indivíduo Em resposta A uma situação social Não é isso Porém Esta atividade Não se transformará Novamente Numa atividade social Se o filósofo Não contar para ninguém O que ele pensou Quer dizer Ele ou vai ter que explicar Ou vai ter que escrever Está certo Quer dizer Seja falar Ou escrever É bom saber Que no tempo De Grecia e Roma Não havia indústria gráfica Como nós temos E que o que significava O que eles queriam dizer Com lançar um livro Como se lançava um livro Na época em que Não havia indústria livreira Os treinos Escreviam o negócio Ou reuniam Uma plateia E lia Então era como Se fosse um discurso Uma oração Ele agia como Se fosse um orador Está certo Então o instrumento básico Era falar Quer falasse De improviso Quer lesse Uma coisa escrita Ele estava falando Nos dois casos Portanto esta atividade Que veio da sociedade E se condensou Na solidão Da alma Do indivíduo Ela só volta A ser uma atividade social Depois que ele Falou Ou escreveu Portanto Este falar Ou escrever Já é uma atividade Secundária Ele teve que Filosofar sozinho Primeiro Não é isto? Quando você estuda A vida de René Descartes E você vê ele Confessar Que praticamente A filosofia inteira Dele Apareceu para ele Numa só noite Onde ele teve Ele tentou dormir Várias vezes Ele teve três sonhos Ele estava na Alemanha Ninguém estava Em volta Estava sabendo disso Ele foi escrever isso Muitos anos mais tarde Não é isto? No entanto Nós podemos negar Que aquilo fosse Filosofia? É claro que não Então esta é a primeira Certeza que nós temos Então o primeiro Item Tem o primeiro traço Definidor da filosofia Nós vamos encontrar aí Bom É uma atividade De Meditação solitária Tudo o mais É expressão Ou materialização Dessa atividade E não faz parte dela Isso é absolutamente fundamental Por exemplo Você escreve um livro Você entrega para o editor E ele vai Compor e tirar Cópias daquilo Essas cópias Fazem parte da filosofia? Claro que não A atividade editorial Pode ser E geralmente é Empreendida por pessoas Que não conhecem nada A respeito de filosofia É uma atividade Completamente distinta Separada Mas que serve de canal Para que a filosofia Do seu fulano Chegue ao conhecimento De outras pessoas E elas possam De algum modo Se incorporar A atividade dela Então muito bem É uma atividade Da consciência solitária Está certo? Não solitária No sentido solipsístico De ela estar isolada Em si mesmo Embora possa ser isso também Como no caso de Descartes Mas De uma consciência Que tendo recolhido O material da sociedade Se fecha em si mesmo Para resolver Certos enigmas Que na sociedade Não estão resolvidos Agora Se nós sabemos isto Nós já sabemos Muita coisa Porque não há Outras atividades Que sejam exatamente isso Não há mais Nenhuma atividade Então por exemplo A meditação Religiosa É isso Ou não De jeito nenhum Porque ela É conduzida Segundo uma pauta Que foi ensinada E aprendida Ela é uma repetição De experiências Em segundo lugar Ela se desenrola Diante de um Deus Que é testemunha Ao passo que Na filosofia Você não tem a garantia Da presença desse Deus Com Deus ou sem Deus Será a filosofia Do mesmo modo Quando você pensa Nas artes Por exemplo Se você pensar O que é a literatura Você pode dizer Que a literatura É uma atividade interior Não Porque se ela Não se condensou Em obras escritas Ela não existe Os romances Não escritos Não fazem parte Da história Do romance universal Os poemas Não escritos Não são poesia Não escritos Ou não ditos Você pode Claro dizer Mas se ele só pensou Aquilo não faz parte Da história da literatura Faz parte apenas Da história Da mente Do indivíduo Se você pensar O que é a arquitetura A arquitetura São edifícios Pode haver edifícios Que ficaram apenas Em projeto Mas você tem o projeto Se você não tem Sequer um projeto Aquilo não faz parte Da história da arquitetura O que é a música As músicas Foram compostas Executadas Pelo menos uma vez Ou pelo menos Que tem uma partitura Se não tivesse Sequer uma partitura E não tem nenhum Meio de você Executar aquilo Então está fora Da história da música Mas a filosofia Continua sendo filosofia Ainda que ninguém A conheça Isto é absolutamente Fundamental Quer dizer Sócrates Meditando sozinho Antes de conversar Com seus amigos Já estava praticando filosofia Então nós temos Uma pista Fundamental Para saber O que é a filosofia É a única atividade humana Que é puramente interior E na qual Tudo o mais Que compõe A sua presença No mundo São elementos externos Um grupo de amigos Uma escola Uma editora Um público Tudo isto é externo Nesta Então É claro que Aí nós entendemos Também outra coisa Fundamental Em si mesmo A filosofia Jamais pode ser Uma profissão Ninguém vai pagar Para um sujeito Pensar e não contar Para ninguém Isto é absolutamente Impossível Portanto As profissões Filosóficas Ditas filosóficas Elas estão ligadas A atividades Secundárias Ou auxiliares Da filosofia E não A filosofia É isto? Muito bem Se é uma atividade Da consciência Para consigo mesmo Então nós podemos Perguntar Mas o que Que essa consciência Está buscando? Qual é A finalidade? Ao dizermos Que a filosofia É uma atividade Da consciência Consigo mesmo Nós encontramos Por assim dizer O objeto material Da nossa definição Mas agora Precisamos encontrar O objeto formal A filosofia É algo Que a consciência Faz consigo mesmo Mas O que Para que Ela está fazendo isso? O que Ela está buscando? Qual é a finalidade Desta atividade? Então Nós podemos usar Exatamente o mesmo Método E Excluir Aqueles elementos Que Uma vez Excluídos Não alteram O objeto Original Explicando Esse problema De mídia É muito mais sério Do que parece A mídia se chama Mídia Porque ela está No meio Quer dizer Ela interconecta Todos os setores Da sociedade Que a maior parte Das pessoas Inclusive os militares Só recebe Informação Pelo Globo Pela Folha Nós temos que Imediatamente Criar outros canais De informação Que cheguem A essas pessoas Por exemplo Quando o presidente Do clube militar Fez aquele Discurso Não podemos Negar Que a Dilma Foi eleita Democraticamente Legalmente Certamente Ele tirou essa informação Da Folha Do Globo Etc Ele não tem Informação De fonte primária Então a circulação De informações No Brasil Ainda é muito Deficiente Nós não podemos Contar com Globo Com Folha Nem mesmo Com Aveja Você vê Aveja está fazendo Um belo trabalho O Reinaldo Azevedo A Joyce Hassel Augusto Nunes Tem a maior apreciação Pelo que eles estão fazendo Mas nós não podemos Esquecer Que a editora Abril Na pessoa do senhor Robert Tivita Foi uma das grandes Responsáveis Pela destruição Da infância brasileira As revistas Escola e Sala de Aula Foram os instrumentos Fundamentais Para a adoção Do socioconstrutivismo Que é uma teoria Marxista Materialista Dialética É feita Já para subjogar O cérebro das crianças E que hoje está provado Que o socioconstrutivismo Cria até lesão cerebral Isso aí A editora Abril fez E às vezes Veja Por que que às vezes Fazem uma oposição Muito moderada Porque tem rabo preso No passado Então não podemos Contar com ninguém Nem mesmo a Veja É 100% confiável Ela é confiável Em parte Está certo Então os fatos Que eles dizem São verdadeiros As interpretações Às vezes São Já um pouco Trabalhadas Amortecidas Como por exemplo O Marco Antônio Vila Dizendo Ah quero nem saber Desse negócio De Foro de São Paulo Se ele não quer saber De Foro de São Paulo Não quer saber De nada Do que está acontecendo Porque é o que falou O ex-ministro Lampreia Note bem Que ele falou Depois dele sair do cargo Enquanto ele estava lá dentro Não deixava ele falar Tudo que está acontecendo Tem origem No Foro de São Paulo O Foro de São Paulo Governa o Brasil O pessoal não costuma Medir o tamanho A dimensão Do poder Do Foro de São Paulo Inclusive Quando falam Da corrupção A corrupção A diferença específica Da corrupção Que existe hoje No Brasil E a da que existia Em outras épocas É que esta aqui É um sistema De engenharia Para favorecer Um projeto Total de poder Então a corrupção Não é um fenômeno isolado E o mal Não é a corrupção O mal é o corrupto Corrupção É um universal Abstrato Corrupção Você não pode Prender a corrupção Você não pode botar A corrupção na cadeia Você tem que botar o corrupto Quem é o corrupto E o corrupto O grande corruptor O Foro de São Paulo Então este é o alvo Principal da nossa luta Inclusive Derrotando o Foro de São Paulo No Brasil Nós criamos a espinha dorsal Do monstro Em toda a América Latina Eles estão apavorados Por causa disso E apavorados Com justa razão Porque o Rui Falcão Não tinha convocado Uma passeata para hoje Porque com todo o poder Que eles têm Com todo o dinheiro Que eles têm Com todo o controle De vida que eles têm Não consegue botar Meia dúzia de gato Pingado Vai ver porque Faltou mortadela Então eu falei Cadê a passeata O Rui Falcão? É a passeata confidencial É a passeata secreta Ninguém viu Então eles já caíram No ridículo Faz muito tempo Agora Um governo que tem 7% de aprovação Que tinha 7% Na semana passada Agora deve ser 5% Se um governo Com 7% de aprovação Conseguir sobreviver É porque já não tem Democracia mais Nenhum governo Com 7% de aprovação Pode continuar lá E esses caras Continuam com aquela Cara de pau Fingindo que eles são Realmente os governantes Quando não são Eu aqui digo claramente A Dilma Rousseff Não é presidente do Brasil Ela foi erenta Por um meio fraudulento Que se chama Por ação secreta Não se pode aceitá-la Como presidente É por isso Caçar o mandato Desgraçado Já Acabar com essa farsa De uma vez por todas Isso é uma coisa Tão evidente Agora Eu sei o seguinte Quando eu falo as coisas O pessoal leva 5, 6 anos Para meter aqui na cabeça Por que está todo mundo assim? É o sócio-construtivismo Aprenderam a ler Por método sócio-construtivismo Leva um ano e meio Para tirar uma conclusão Que deveria tirar em 2 segundos Uma grande parte da população Está assim Se não Já teriam percebido tudo Há muito tempo Na primeira vez Por exemplo Quando eu divulguei O discurso do Lula Que saiu no próprio site Da presidência Contando as atividades Clandestinas Do Foro de São Paulo E dizendo que ele tomava Decisões de governo Em reuniões secretas Com Hugo Chaves E Fidel Castro A hora que falou isso Já era para tirar O cara de lá Imediatamente Você não pode permitir Com uma organização estrangeira Por que a língua oficial É o espanhol De governo o Brasil Não tem o menor sentido Isso aí Ou seja Esse cara já era para ter sido Caçado há muito tempo Mas o cérebro nacional Está meio lento Todo mundo Todo mundo que foi alfabetizado Depois dos anos 70 Foi todo mundo No sócio-construtivismo E é um desastre Você vê No Brasil tem grandes educadores Como o Luiz Carlos Faria da Silva O professor Pierluigi Piazza Eles estão explicando Há 20 anos A devastação Que isso produz Na inteligência das pessoas Então a destruição Da inteligência Dos brasileiros Foi o primeiro passo E começou Note bem Quando que eles começaram isso? Começaram ainda No tempo dos militares Porque ocupavam Postos importantes Na educação Escreviam para revistas Sala de aula Estavam lá na fundação Vitor Chivita E foram Empurrando esse sócio-construtivismo Que foi inventado Por um advogado comunista Chamado Leve Vigotsky Nunca foi educador na vida Nunca educou um cachorro E outros Como Melilla Ferreiro E Paulo Freire E etc Como fala de Paulo Freire Me mostre Um Escritor Um filósofo Um cientista Ou mesmo um executivo Que tenha sido educado Por Paulo Freire Não tem nenhum A técnica do Paulo Freire É a seguinte Pegar uma certa quantidade De coitadinhos E transformá-los Igual quantidade De coitadinhos Coitadinhos eram E coitadinhos continuaram É esse o efeito Da educação Do Paulo Freire Agora Uma coisa que o pessoal Não lembra É o seguinte O Partido Comunista Sempre teve A maior rede De interproteção E de interbadalação Mundial Entendeu? Então ele sempre Tem um suporte Ah o cara recebeu Um diploma Honoris causa Por não sei o que Você vai ver É o lobby Do Partido Comunista Que está lá dentro Isso tudo tem que ser estudado Veja o déficit de informação Que nós temos Sobre a história Da história do Brasil É monstruoso Monstruoso Eu sou o único cara Que depois dos anos 80 Continua estudando isso O resto todo mundo esqueceu Agora Hoje em dia O pessoal volta A se interessar Porém Temos que pesquisar Temos que investigar Temos que contar A história inteira Uma história Que ninguém contou Esses brasileiros Que foram para Cuba Muitos deles Não só os exerceu Viraram Oficiais Do Serviço Secreto Cubano Quantos cubanos Eles ajudaram A matar e torturar Né Isso nunca foi investigado Se você procurasse Vai encontrar Com certeza E este material Do Paulo Abranches Isso é uma preciosidade Você está lá Com toda a lista Da KGB A penetração da KGB No governo João Goulart Foi uma monstruosidade Eram centenas de pessoas E não é só no governo É na mídia Na televisão Na educação Não era que era simplesmente Militante comunista Era gente da KGB mesmo Tudo isso tem que ser investigado Nós temos que fazer A nossa comissão da verdade O que eles fizeram Não é uma comissão da verdade É a começão da verdade Agora temos que fazer De fato Uma comissão da verdade Obrigado A dar uma porcinha A todos os que estão Por esse convite Como todos estão falando Na sua própria língua Eu vou falar a minha também Se você não entender Não há problema nenhum Porque eu também não entendo Na verdade Ninguém está entendendo O que está acontecendo Eu pouco sei A respeito da Smartmatic Ou stupidmatic Além do que o Daum Me contou Mas Há uma coisa que eu sei É que No Brasil Nas últimas eleições As apurações A contagem dos votos Foi completamente secreta Só 23 pessoas Tiveram acesso Sob o comando De um juiz Que foi Advocado Do partido governante Tá certo Então Quer dizer que O pessoal que domina O país domina Também as eleições E fez das eleições O seu Feudo O seu recinto Fechado Sem nenhuma Transparência Opacidade total Que é A negação É na base A negação Da condição Mais fundamental Mais própria Da democracia Que é a transparência Portanto 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 Não é necessário Verificar Se houve Fraude Aquilo ali Porque a apuração Do seu todo Foi uma fraude Isso significa Que eu não reconheço A senhora Dilma Alonceto Como presidente Do Brasil Nem poderia fazer Embora Sabendo muito pouco Dos detalhes técnicos Desta fraude monumental Eu sei duas ou três Coesias A respeito Do contexto Histórico Em que estes fatos Se desenvolveram Estes entendentes Eu estou falando Perfeito Então a história Começa nos anos Sessenta Do século passado Quando houve um Militar Que derrubou O ex-presidente Van Goulart Que era um homem Pro-comunista E bastante envolvido Em corrupção E os militares O derrubaram Com o apoio Maciço Da nação O pessoal da espírita Que até então Tinha dominado A situação Por completo Perdeu tudo Em 24 horas Sem que fosse Disparado Com um único tiro Então evidentemente Ficaram perplexos E se entregaram Então A um profundo Autoexame Autocrítica Para saber O que aconteceu E como é que nós vamos Virar a mesa Em função disso Fizeram Uma divisão De trabalho Uma parte Pequena Foi delegada Para montar O sistema De guerrillas Na verdade Já existia Guerrillas Antes Do guerrillas Começaram em 62 No Nordeste Financiadas E com gente Financiada Treinada Por Cuba Decidiram então Intensificar As guerrillas Porém Para as guerrillas Delegavam Um número Pequeno De pessoas Não havia mais 300 ou 400 Pessoas Envolvidas E a maioria Sobretudo As pessoas Mais importantes Os grandes líderes Do Partido Comunista Se dedicaram A uma tarefa Completamente diferente Que foi A de estudar Os livros Do fundador Do Partido Comunista Italiano António E tentar Aplicar As suas técnicas Para ver se Pelo menos a longo prazo Conseguiu No final do jogo Essas técnicas Se o círculo Se o círculo O círculo É um Muito culto Muito letrado Às vezes Escrever Até ele Cantinho Porém No conjunto A estratégia Ecrombiana É Uma estratégia De mentira É a medida Sistematizada A ideia Básica É Eletrar Ocupar Espaços Como Vamos Na vida No sistema Educacional No parlamento Na administração Pública E sem jamais Falar de socialismo Que introduzindo Medidas e ideias Socialistas De modo que Nas palavras dele Todo se torne Socialista Sem saber E que Através disso O Partido Comunista Adquia também Palavras textuais De ele O poder Onde presente É invisível De um imperativo Categórico De um mandamento Divino Fecha aspas Então é claro Que isso Consiste Basicamente Enganar Todo mundo Então A longo prazo Muito lentamente Foram Executando Esta Quando pôde Execução Esta Estradeira E decorrendo Mais ou menos Os 20 Ou 30 anos O pensamento Socialista Se tornou A norma No Brasil Mas ninguém sabia Que aquilo era Socialista Se você Saísse a rua E dissesse Olha o Lula É comunista As pessoas Iam rindo Na sua cara Se você Existe O PT Partido Dos Trabalhadores De comunistas E eu Olhei Na sua cara Isso significa Que as ideias Adversas Ao comunismo Elas não foram Contestadas Elas não foram Discutidas Elas não foram Condenadas Elas simplesmente Sumiram De circulação Para você ter Ideia De que ponto Isto chegou Nos anos Noventa Publicada Um livro Chamado Dicionário Crítico Do pensamento Da direita Escrito por 147 Professores Universitários Todos de alto Prestívio Muito bem Se você abre Esse dicionário Você não encontra Por exemplo O nome De Edmund Burke Ou o nome Do Roger Crotter Ou o nome Do William Buckley Ou o nome De qualquer Dos pensadores Que nos Estados Unidos Na Inglaterra Na Europa Todos não conhecem Como conservador Só o que você Encontra com o pensamento Direitista São nazistas E fascistas Só E não são muitos São os 10 ou 15 Então Isto foi aceito Como uma coisa Normal Até que eu escrevi Um artigo 19 Se você quer saber O que é o pensamento Da direita Não procure Aqui Aqui não tem nada Mas todo mundo É o artigo normal E aceitou E esse livro Foi usado Foi financiado Pelo Estado E com Muito patrocínio Privado Também Dez ou quinze empresas E fez um sucesso Engraçado Então O pensamento Escrever sobre o pensamento Da direita Significa Escondido Escrever sobre ele Quer dizer Nada Escrever sobre ele Então As pessoas Que tinham Inflinação Ou conservador Ou anticomunista Ou liberal Dez ou Perdendo O desejo De falar Porque elas Não tinham Mais sequer Uma linguagem Própria Quando tentavam Se expressar Tinha que usar A mesma linguagem Dominante Porque era a única Que existia Então caíram Naquilo que A socióloga Alemanha Elizabeth Noelman chamou Espial do silêncio Espial do silêncio Consiste em fazer O inimigo Perder o desejo De falar E isso foi Durante dez Quinze Vinte anos Até que Nos anos noventa A partir Em 1993 Eu publiquei um livro Que se chamava Nova Era Revolução Cultural E foi a primeira vez Que alguém escreveu Algo sobre Geranto Sem ser Moral Louvado Geranto Era então O autor Mais citado Em trabalho Universitário Na área Em ciências humanas Em todo o Brasil Quer dizer Era um sucesso E ao menos Temário desconhecido Por isso Você fala assim Público Ninguém sabia Quem era Só o pessoal Da universidade E o pessoal Envolvido na militância Que sabia Então se pegou Uma situação Muito estranha Evidentemente Ao mesmo tempo A ocupação De espaços Foi transformando As universidades Em centrais De propaganda Comunista E mais nada Isso quer dizer Que você entrava Numa universidade brasileira Para estudar Por exemplo Ciências sociais Você ia ler o que Tonograma Lenin Mao Tse Tung Às vezes Concedia um pouco De Trotsky Mas isso Era um excesso De liberados E essa era a bibliografia Se você perguntasse Dos clássicos Da sociologia Como eles conheciam O que eles Sabiam que existia Marx, Greber Evangelho, Durkheim Isso sabia Mas chegava até aí Mais ninguém Mais ninguém E isso foi imposto Como uma situação Normal Decorrentes alguns anos Os efeitos Começaram a se manifestar 50% dos formandos Das universidades brasileiras São analfabetos funcionais E foi testado Jesus Está recebendo O diploma de doutor E é uma alfabeto funcional Os alunos brasileiros Do esporte secundário Que são submetidos A igual tratamento Tiram sistematicamente Os últimos lugares Nos testes internacionais O famoso PISA Todo ano É feito para avaliações Do mundo inteiro Então chega lá Estudantes da Sampa Da Serra da Rioa Do Paraguai E tem notas muito melhores Do que os brasileiros E pior Houve um ministro De educação Que disse Poderia ter sido pior Isso foi o pior Se você for falta Especial para brasileiros É o último E depois que tem brasileiro Então essa foi a situação Isso foi uma destruição Da consciência Uma destruição Da inteligência nacional Uma destruição De toda e qualquer Possibilidade De debate sério Esse foi o mesmo O nosso debate Era o debate Do amém Ou sim senhor Um dizia uma coisa O outro concordava E estava muito bem Nas últimas eleições Presidenciais O senhor Lula Fez a seguinte declaração Nós chegamos À perfeição Da democracia Todos os candidatos Presidenciais São de esquerda Não é postação Eu estou falando Que eu vi Que isso aconteceu mesmo Então essa situação Grotesca Cômica Foi sendo imposta A toda a população Brasileira Que a maioria Não tinha a menor condição De reagir intelectualmente A isso Porque ele nem sabia Da história Para saber Como a coisa começou Já nasceu Nessa circunstância E se acostumou A encarar aquilo Como normal Acontece que eu era Da geração anterior E eu vi tudo isso Conhece Aconteceu Eu vi como a coisa Se formou O senhor Lula Primeiro editou As obras De António Granos No Brasil Coelho Silveira Da editor Eu conheci muito bem Me contou Minas vezes Da história Da editor Ele falou Ah, eu tenho que contar Isso para a geração Siguinte Por uma coincidência O meu nome O lápis Significa sobrevidente A minha avó Que deu esse nome Foi um negócio Profético Porque eu morri Todo mundo Sobrou eu Eu falei Então, mas Quem vai contar A geração seguinte Sou eu mesmo Então, eu comecei Escrever uma série De artigos Que fizeram Com um grande sucesso Provocado um grande escândalo Mas não havia Como contestá-los Então as pessoas Ficavam muito bravas Elas não queriam Discutir comigo Elas queriam Estavam com a boca Não foi possível Mas Mais ainda Fizeram o possível Para me expulsar De todas as formas De mídia Mas cada vez Que eu perdi o emprego Eu ganhava mais leitores Através da internet E mais E mais E mais Até que agora Aconteceu outra coisa Inédita na história Da literatura mundial Em que Pela primeira vez Na história O escritor Viu seu público Saindo para a rua Dizendo Ah, lá Tem razão Isso nunca aconteceu Então Eu não posso Não acreditar Que eu sou o escritor Incompreendido Eu sou o escritor Mais compreendido De toda a história humana Então Com isso Essa destruição Essa destruição Da inteligência brasileira Foi transformando A vida nacional Numa coisa francamente Estúpida Na qual Pode florescer Toda espécie De loucura E criminalidade Então a criminalidade Foi crescendo E crescendo E crescendo Ajudada também Por leis Que sempre protegiam Os bandidos Por exemplo Um amigo meu Que está até aqui Ele me contou Que na cidade Ele tem uma prisão E As mulheres Dos presidentes São a elite Elas chegam na cidade Elas mandam Elas chegam lá Com o carro reportado Com o dinheiro do governo E dão ordens E viraram A nova elite dominante Eu sei por aqui O famoso traficante Fernandinho Guaramar Ele quando foi preso Na Colômbia Na Colômbia Ele contou Toda a sua história Ele já era todo ano Eu vou ao livro Compro armas E trago aqui Para o pessoal das FARC Força Armada Com o Bolsonaro da Colômbia E troco Com o cocaína das FARC Para distribuir No território nacional Contou isso Mais muita coisa Para o exército colombiano Quando chegou no Brasil Não disse mais uma palavra E convidado A fazer um depoimento No Congresso No Parlamento Fechar vota Com os deputados Chegou lá Lindo na cara deles Ou seja Ele era o mais importante E de mais prestígio Do que As suas excelências Não se sentiam Obrigados A dar satisfação Ninguém Isso quer dizer Que os bandidos Se tornaram Uma nova classe Dominante Próspera Protegida Pelo governo Por que isso aconteceu? É muito simples Quando o processo Da ocupação de espaços E da chamada revolução O próprio Se considerou Vitorioso Eles acharam Que estavam Na hora De dar um passo a mais De fazer um upgrade No processo Então três pessoas Seu Lula Que eu vi O Castro E o Frei Beto Que era o guru Do Lula Tiveram que É brilhante Fundaram Uma organização Para unificar A esquerda Da latino-americana E aplicar Em toda a América O sistema Que tinha dado Tão bons resultados No Brasil E fundaram O tal Foro de São Paulo Com nome Propositadamente Inócuo E foram realizando Aquelas assembleias E traçando planos Unificando a estratégia Dos vários partidos De esquerda O Foro de São Paulo De uma peculiaridade Ele reunia Partidos legais E organizações criminosas Como as FARC O BIRGD A Organização de Narcotraficantes De sequestradores De contratamistas E etc E se reuniam Para tratar Dos seus interesses comuns Ora Mas se um partido Público Tem interesses Em comum Com uma organização Criminosa Ele próprio Se forma Uma organização Criminosa Portanto O Foro Na sua totalidade É uma macro Organização Criminosa A maior organização Política Que já existiu No continente Américano Nas três Américas Ele reuniu Mais de 200 Partidos políticos E outras organizações Então hoje Hoje quando nós vemos Fenômenos como esse Da Smartmatic Que controla O resultado Das eleições Em vários países Da América Latina Que está se expandindo Para outros Nós entendemos Que isso é um dos Efeitos do Foro de São Paulo Quer dizer A conquista Realmente Do poder Onipresente Invisível Do imperativo Cadegórico Eles estão mandando Em tudo E Ainda tem muita gente No Brasil Que acredita Que o comunismo acabou Não tem mais Não é uma coisa maravilhosa Eles Eles podem mandar Em tudo Porque eles não existem Então É um privilégio Existência É um privilégio Extraordinário Então O Foro de São Paulo Ficou crescendo 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 E durante Quinze anos Ninguém dizia Uma palavra A respeito Eu escrevi Artigos E mais artigos A respeito Todo mundo dizia Ah isso é a teoria Da conspiração Isso não existe Inclusive aqui Nos Estados Unidos Numa reunião Do Council On Foreign Relations Dois especialistas Em América Latina Eu escuto Falar especialistas Eu saio correndo Que eram Kenneth Maxwell E o Luiz Felipe Delecácio Que é um brasileiro Os dois chegaram E diziam Não Esse foro não existe Isso é um aluno Que eu entendi Que era eu Inventou O Maxwell Ele disse Não Eu perguntei A meus colegas De ciência pública No Brasil Ninguém sabe disso Portanto não existe A esta altura Eu já havia publicado As atas completas Das assenteras Do Foro de São Paulo Na internet Portanto eu quero dizer Mas que raio De cientista política É este Que vai perguntar A opinião dos amigos Em vez de consultar O documento de fonte primária Isso é dos frentes Que eu tenho emprego Na mesma hora Ele dizia Historiador Como historiador Então é um palhaço É um repetidor De opinião alheia Mas a regra mais fácil É a história Feita em documentos E próprios Testemunhas direitos Muito bem Então passaram-se 15 anos 15 anos Do Foro de São Paulo Poder crescer em silêncio Protegido Por toda A mídia brasileira Internacional Até que chegou Uma hora Que não deu Mas quando é mais Daí começaram a reconhecer É Existe Mas é apenas Um clube de debates Não tem Força decisória Mas como Você já viu o clube de debates Que termina Sobre a reunião Com resoluções Firmadas Unanimemente Logo em seguida Eles deram Para mim Para os dentes Definitivamente Quando no vídeo Do terceiro congresso Do PT Eles apresentavam o Foro de São Paulo Como coordenação estratégica Da esquerda latino-americana Pelo menos Um clube de debates Uma coordenação estratégica Da distância Mas em 2005 O Pampus O Lula Tinha feito Dois discursos Comemorativos No aniversário Do 15º aniversário Do Foro de São Paulo No qual Ele contava Tudo Tudo Inclusive Dizia o seguinte O Foro de São Paulo De tal maneira Que ninguém saiba Do que nós estamos falando Então está confessando Que é uma organização Se não Secreta Pelo menos Discreta Que está decidido Nos rumos da política De todo o continente Sem dar satisfação Com ninguém Sem transparência alguma E portanto Quando nós vemos Essas eleições Sem transparência Está bom Vocês estão acostumados Com isso Estão acostumados A decidir tudo Sem que ninguém Possa sequer saber Do que estão falando Tudo isso que eu estou dizendo Está tudo isso documentado Se você procurar No meu site Da Olof Que agora eu concordo Tem artigos E mais artigos Onde eu cito Todas as fotos primárias No jornalzinho eletrônico Que eu criei Que é o Mita Se máscara Não publicado As atas completas Do Foro de São Paulo Então Foi assim Que se criou A condição Na qual um povo Quer dizer O Brasil Tem mais de 200 milhões De habitantes Dos quais Pelo menos 60 ou 70 São eleitores Então Todos esses eleitores Aceitam Votar Sem poder Depois controlar Contar Em todos os votos Entregando tudo Para um advogado O PT Eles aceitam isso Quer dizer A situação já virou Absolutamente psicótica Mas onde Não é que eu achei Com aquela situação Do Grof Marx Afinal você vai acreditar Em mim Nos seus próprios olhos A gente está vendo Uma coisa Daí que chega O homem do PT Diz exatamente o contrário Tem que dizer sim senhor Porque se você não disse O louco é você Então Isto é uma loucura Inducida Que eles estão Passo a passo Destruindo Toda a capacidade De discernimento No povo E como Este Processo É multilateral E acontece Em todas as dimensões Da sociedade Acontece nos sindicatos Nas igrejas Nas escolas Nos cortes políticos Até Em clínicas De aconselhamento Em clínicas Psiquiátricas Quer dizer Você vai lá Para consultar Um psiquiátrico Que está com problema Ele está lá fazendo Revolução cultural Que está interessado Em curar você Está interessado Em transformar você Em mais um militante Ou mais um idiota Então Como isso invadiu Todas as áreas Da vida social Então Não há outra maneira De reagir A não ser O pessoal Está reagindo Agora Quer dizer Ou o povo inteiro Se levanta E sai na rua Ou não Quer fazer Porque canais De ação política Não há Se eu tenho Um jornal Que diga Essas coisas Que eu estou dizendo aqui De vez em quando Eu falo um pouquinho Mal Do PT Por corrupção Por derrubar dinheiro Mas veja Não deixa de ser Uma coincidência estranha Porque No tempo dos militares Onde eles impõem A censura A todos os jornais Mas era uma censura Muito mais branda Do que nós temos agora Você não podia discutir Política Mas notícias de corrupção Eram bem-vindas Eram aceitas Por quê? Os que dominavam o país Não queriam Quem quer roubar-se deles Eles queriam roubar sozinhos E o PT É a mesma coisa Então Não há discussão política Mas pode haver A discussão Da corrupção Aristóteles já dizia A economia É o que sobra Quando acaba a política Quando não há Mais discussão A não ser de Ineficiência administrativa Uma administração Ou corrupção E isso É o que o pessoal Chama de política Porque a política Já acabou Não há discussão ideológica Não se discute A concepção real Da sociedade Não se discute Em valores Só se discute Contabilidade Então Isso Realmente foi o que sobrou Porém O povo Gradativamente Começou a entender Que por trás Desse sistema De corrupção Há um esquema De poder E que a corrupção Não é uma corrupção Normal De Como é que se diz Políticos Do lado Ninguém estava roubando Para si mesmo Não era o indivíduo Que estava roubando Pelo partido É um sistema De corrupção Montado É uma espécie De Estado Superior ao Estado E o povo entendeu Isso aí Fala Então não é só a corrupção Tem alguma coisa Muito pior Por trás Que é Um esquema Montado Para a conquista Do poder absoluto Ora Fenômenos como esse Que aconteceram no Brasil Estão acontecendo Em toda a América Latina Vocês estão vendo aqui A América Latina Dos feitos Estrobóticos Da Smartmatic E É isso que nós estamos Vivendo em toda a América Latina Então Por até com uma felicidade O pessoal da esquerda Perdeu o contato Com a própria história Há muito tempo Eles não entendem O que está acontecendo Então Quando houve Essas vaciadas No Brasil Formou uma Intentação popular Do nosso situador E o que aconteceu na rua Eles reagiram Repetindo Mesmo esses slogans De 30 De 40 50 anos atrás E dizendo Coisas idiotas Como Ah, isso aí É a elite Que está na rua Ora As soldárias De opinião Do próprio governo Mostravam que 93% Da população Estava contra o governo E apenas 7% Apoiando Então O Brasil Deve ser o país Mais desenvolvido do mundo Porque tem 93% de elite E só 7% De povo Não é uma coisa Extraordinária Mas insistiram E insistem Ainda Nesta Repetição De loucas Que é uma espécie De automática Momentária Não sabe o que dizer Então repete As mesmas coisas De antes Estão juntando Um espetáculo Absolutamente Deplorável De alienação Mas a alienação Às vezes funciona Quer dizer Quando aquilo que você diz Não corresponde Absolutamente aos fatos É um mundo Totalmente Importante Que é a Ploneurologia Escrito por um Sidiado polonês O Dr. Wendel Lovacevski Que é resultado De estudos Feitos ao longo De mais de 40 anos Sobre elite Comunista Que governava Polônia E esse Orwendo Que não foi só ele Foi uma equipe Dos 140 metros Foram Que todos Toda elite Dirigente Da Polônia Tinha características Manifesta De Psicopatia Falta Inconsciência Total Cinismo Total Incapacidade De sentir Compaixão Psicopata Só tem Na verdade Duas emoções Tem Meteorragla Só Inclusive Se pega E flagrante Delito Você pode pensar Que está sentindo Vergonha Mas não é Uma mistura De meteorragla Também E Diz ele A observação Mais importante Ele diz Quando Um grupo De psicopatas Toma O poder No país Eles Criam A sua volta Um círculo De colaboradores Que não é Constituído De psicopatas Mas que desenvolve Uma sintomatologia Histérica O que é o histérico? O histérico Não é o Sujeito Não acredita Naquilo que ele vê Mas naquilo que ele fala Ele fala E ele não se convence Então Aí seria Um sistema De auto-persuasão E isto Se espalhou Pelo Brasil Pela média latina De uma maneira Absolutamente Formidável Isso quer dizer Que as pessoas Chegam na sua frente E negam Porque elas Estão vendo O que você está vendo E fazem isso Assim como Se for um psicopata Com o cara de pau E se for o histérico É com a auto-persuasão histérica E é difícil lidar Com essas pessoas Então a possibilidade De um debate fracional Já acabou Muito tempo Você tinha um tratamento Tireado Com essas pessoas Quando você ouvia Hugo Chaves Falar Ele é metade Do povo Na rua Gritando contra ele E ele se achando O governante Mais amado De toda a história Venezuelana Você vê O pessoal Está querendo matar Você rapaz E você acha Que eles te amam? Mesma coisa Não faziam Então Todo o horror Que o povo brasileiro Começou a sentir No PT Explodiu toda uma vez A pessoa falou Por que não antes? Porque o único canal Que o povo tinha Para manifestar Sua opinião Era gritar Nas ruas Você não tinha um jornal Você não tinha um partido político 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 Você não tinha uma cátedra universitária Todos os canais Tinham sido ocupados Por eles Só um Não havia As ruas Por uma coincidência O senhor João Pedro Stede Que é o líder Do Centro Brasil Que é o braço armado Do PT Organização Parabilitária Do Serviço do PT Foi lá A decisão Pessoal Isso era Nas ruas Anda Então No dia seguinte Ele pôs O povo Na rua O povo É o que é Mais cinco mil pessoas Em São Paulo Uma manifestação Que ridícula Dois dias depois Não Dois milhões De pessoas Contra ele E ele continua gritando Que ele representa o povo Ele E que os dois milhões São a elite É uma coisa Absolutamente fantástica Pior É a elite branca De olhos azuis Nas fotos Aparece preto Mas Oficialmente Eles viraram branco agora Quer dizer Você está contra o PT A sua cor lunda É um negócio fantástico Então O sistema de dominação Que essa gente está em ponto Não só no Brasil Mas em vários países Da América Latina É baseado Na indução De uma sintomatologia Histérica Forçada A negar A realidade De maneira Tão patente Tão cínica Tão persistente Que uma hora O senhor começa a pensar Bom Foi o livro Doberrado Deve ele ter razão E isto Para mim Isto é um crime Maior do que Qualquer roubo Porque isto É destruir A consciência Das pessoas É pegar seres humanos Normais Saudáveis E transformados Em crianças Retratadinhas mentais Isto é destruir O futuro do povo Tanto Você vê Que A onda De incompetência Que você vê No Brasil E nos países Em torno É uma coisa Absolutamente fantástica Os empresários Estragênicos Que chegam lá Eles contratam Desse E eles Dizem É impossível Treinar Essas pessoas Elas não aprendem Então começam A trazer Técnicos De outros países Manda buscar o técnico Estados Unidos Na Alemanha Para que eu parta Porque brasileiros Não aprendem mais Mas claro São 40 anos De destruição Da inteligência Porque você Destrói a inteligência Do frente Quando o libriado Politicamente Depois que você Já o libriou Politicamente E obteve tudo O que queria Ele continua Impecil Ele não vai curar Só porque o PT Obteve tudo O que queria Perse Não precisa Nem Entender A história Porque ela se repete Mais ou menos Igual Em toda parte E aqui no Estados Unidos Estão tentando Fazer a mesma coisa Aqui é um pouco Mais difícil Porque você tem Longas tradições Você tem uma cultura Superior Ainda pujante Você vê no Brasil Nos anos 60 O Brasil tinha Uma alta cultura Maravilhosa Mas tinha alguns Dos maiores poetas Filósofos Romancistas Do mundo Sumiu tudo Por que eu chamo Sobre de frente Morreu Todos os escritores Só para completar Houve uma época Em que eu só tinha Amigos Ou 30 anos Mais novos Que eram Os homens Ou 30 anos Mais velhos Da minha geração Estava todo mundo Estumidificado Ou votando Ou pedindo Ou aceitando Passivamente Toda esta coisa Daí os amigos De 80 anos Que eram Os escritores Que eram Sábios E foram todos Morrendo E daí Se realizou Uma profecia Da minha avó Morreu Todo mundo Sobrou eu Meu Deus do céu Então Eu aprendi Que eu estou cumprindo A minha obrigação De contar a história E unir A geração Anterior Como a seguinte Graças a isso Então Começa a aparecer Talentos Tem vários Jovens Poetas E tal Para a gente Eu estou Absolutamente Deslumbrado Tem a ver que coisa Não tem até um Participando do Big Brother Brasil Que é um programa Ingressivo Que tem na televisão Mas ele está lá Fazendo sucesso Que essa É um excelente Poeta E tem vários outros Então falaram Nós estamos Devolvendo a vida A literatura brasileira Porque Tudo isso é baseado Numa frase Do poeta austríaco O O Ele dizia Nada está na política De um país Que o primeiro Não esteja na sua literatura Entendeu a literatura Sentido alto Incluindo Teatro Cinema E etc Então Temos que Redificar A alta cultura Para Infundir uma nova vida No país E Parece que isso está funcionando Porque eu não saí Aí pegando Um movimento Eu só Tentei Levantar O Interjeto Ele começa a pensar Por si Bem Acho que é o 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 raciocínio lógico Tem em si as razões Da sua validade Mas não Da sua Cognoscibilidade Ou seja A lógica É um conjunto De Regras Que permite Você Verificar a validade De uma conclusão Em face De uma premissa Colocada antes É só isso É nada mais Ou seja É a coerência Do discurso Então O que você Obtém Na análise De um Raciocínio lógico É a sua validade Ou invalidade Nunca a sua Veracidade Veracidade Lógica Quer dizer apenas Validade Agora Como que nós Conhecemos O raciocínio lógico Como que nós Aprendemos O raciocínio lógico Só existe um jeito Você capta Intuitivamente Imediatamente A identidade De duas Proposições Você pode fazer isso Por lógica Não Porque para fazer Por lógica Você teria Dissolver Aquele raciocínio Num outro E num outro E num outro E num outro E isso não Terminaria nunca Então Quando você percebe Que uma conclusão Está contida Na premissa Você Apreende De maneira Imediata E intuitiva Ou não Apreende Jamais Não existe Uma maneira Lógica De aprender Isso Daí A minha tese Que há anos Atrás Eu chamei Intuicionismo radical Não existe conhecimento Racional O conhecimento É intuitivo Ou não é Nada Intuição Significa Percepção Imediata De uma presença Quando Eu digo Todo homem é mortal Sócrates é um Importante Sócrates é mortal Eu estou percebendo Intuitivamente E imediatamente Que esta conclusão Está contida Na premissa Não existe Um modo lógico Ou analítico De perceber isto Ou eu percebo De uma vez Ou eu não percebo Jamais Portanto O fundamento Do conhecimento Racional É uma percepção Intuitiva Imediata Percepção De uma presença Você pode perceber A presença De um elefante Que está ali Ou como você pode Perceber A presença De uma proposição Dentro da outra Então é um objeto Puramente mental Mas A sua Vamos dizer A sua identidade Ou o fato De que uma Está contida Na outra É percebida Por uma presença Essas duas Sentenças Estão presentes Na sua mente E você percebe Que uma é a outra Ou que uma Contém a outra Portanto Todo conhecimento É intuitivo Ou não é nada Quando você fala Conhecimento racional Você está falando Apenas De esquemas De possibilidades Que lhe parecem Mais razoáveis Mas mesmo Essa razoabilidade Como é que você percebe Como é que você percebe Que um raciocínio Uma demonstração É razoável Ou você percebe Intuitivamente Ou não percebe Jamais Portanto A famosa distinção Que a filosofia clássica Admitiu Durante séculos Que existe um conhecimento Intuitivo Um conhecimento racional Isso aí cai por terra Todo conhecimento É intuitivo Ou não é Absolutamente Nada Também Quando nós dizemos isso Sempre vai aparecer Algum desses teólogos De botiquim E está querendo dizer Você está afirmando O irracionalismo Você está querendo dizer Que o conhecimento De Deus É por uma intuição Interior Por uma experiência Interior Não estou falando Nada disso É uma coisa Completamente diferente E não estou falando Com analfabeto Se você não consegue Entender o que eu estou falando Vai ser o lugar na cozinha Se houver ali Um espaço para você Na cozinha Mais certo É no banheiro Dentro da privada Então Como dizia Leila Quando era pequenininha Vai palar o dentro Não me amola Ou entenda o que eu estou falando Ou não vem discutir Quer dizer Entre isto que eu estou dizendo E qualquer das Teses Modernistas Que foram Condenadas pela igreja Existe uma distância Assim imensurável Uma coisa tem nada a ver Com a outra Mas tem gente Que julga as coisas Pelas palavras que você usa Se você usou a palavra Intuição Ah então Ele é um discípulo Do Henri Bergson Ele entrou aí No irracionalismo Entrou no modernismo Só porque você usou Uma palavra Então O raciocínio lógico Seria impossível Sem a percepção intuitiva Da igualdade De duas percepções Proposições Não há conhecimento racional Só conhecimento intuitivo Todo o racional Ele existe É claro Mas ele é fundamentado No intuitivo Na percepção Imediata De uma identidade Como percebo A unidade De duas proposições Num silogismo É por outro silogismo E mais outro E mais outro ainda Ou é por uma intuição Imediata da forma Claro que é por uma intuição Imediata da forma Intuição É percepção imediata De uma presença O que é uma presença É um aqui e agora Isso quer dizer que você Só percebe Quando a coisa Está na sua frente Por exemplo Você só percebe A identidade De duas proposições Quando você está Pensando nelas Se você parar De pensar nelas Você não percebe Mais nada Está certo Então Como você tem Vamos dizer Esta percepção Imediata Da identidade E você tem O conhecimento Dos princípios lógicos Da validade Das proposições Está certo Então Você é capaz De perceber Que uma determinada Proposição É não somente Válida Mas verdadeira Por baixo Ou para além Da intuição Só existe O conhecimento Por presença Que a torna possível Qual é a distinção Entre intuição E conhecimento Por presença A intuição Só acontece No momento Em que acontece Mas se os objetos Não estivessem Permanentemente Presentes Não aconteceria Intuição Alguma Por exemplo Eu posso conceber Que somente Aquilo Que estou intuindo Agora Existe Por exemplo Eu percebo Estou pensando Em um silogismo Todo homem é mortal Sócrates é um homem Portanto Sócrates é mortal Sócrates é mortal Já estava contido Na premissa Então Isso eu estou intuindo Agora Não estou intuindo Mais nada Eu não estou intuindo Nem que eu existo Nem que o mundo existe Nem que Sócrates existiu E nem que eu estou lendo isso Seria possível Intuir Alguma Esta coisa De tal modo Que somente Ela fosse verdadeira E tudo mais Fosse duvidoso Ou incerto Ou falso Claro que não Então A existência Da presença Antecede A intuição E a possibilita Nem tudo Pode estar presente Para todos os seres humanos Ao mesmo tempo Mas a presença Tem de estar ali Essa presença Pode ser apenas Potencial Não Se fosse potencial Eu teria que atualizá-la Então somente a intuição Atualizaria a presença A presença A presença só passaria A existir No momento da intuição O que é falso Absolutamente A intuição Efetiva Atualiza A consciência da presença Mas não a própria presença A presença Tem de anteceder Então E a consciência da presença Pode Se expressar Naquela famosa Tese Do Mário Ferreira dos Santos Algo há Algo tem de haver Algo tem de estar presente Sempre Então Caso contrário Teríamos de admitir Que só existe Aquilo que eu intuo No instante em que eu intuo O que leva Evidentemente A consequências absurdas Então Em vez de se esforçar Para provar Alguma coisa O filósofo se dedica A perceber E expressar Expressar Depois de apreender E abrir-se A presença Ou seja A presença Em torno de nós É um negócio Ilimitado Nós não sabemos O que termina Está certo E existem Não só O número ilimitado De coisas Vamos dizer Numa visão horizontal Do mundo Por exemplo O mundo das coisas físicas Tem a mesma Modalidade de existência E nem esse Nós conseguimos abarcar Mas também No sentido vertical Ou seja Onde existem Fenômenos mais profundos Fenômenos mais de superfície Fenômenos mais duráveis E outros mais transitórios E assim por diante Todas as nossas intuições São instantâneas Só o conhecimento Por presença Me informa Da continuidade Do mundo Eu posso perceber A continuidade Do mundo? Não, não posso perceber Mas sem ela Eu não poderia ter Intuição alguma Então existe uma consciência De presença Que antecede A intuição Ela não é uma conclusão Que você tira Primeiro você tem Uma intuição E depois você Analisa a intuição E diz Ah, se não existisse A presença Eu não poderia ter A intuição Claro, você pode concluir Isso depois Mas o conhecimento Da presença Não é resultado Dessa conclusão Resultado Dessa análise Posterior Essa análise Posterior Só confirma O que você já sabia Antes Ou seja Que existe a presença Então O conhecimento Por presença É a base De tudo Da intuição Da racionalidade E até dos erros Então Todo mundo Tem o conhecimento Por presença E o conhecimento Por presença É sobretudo De uma presença Ilimitada Nós sabemos Que aquilo Que está presente Não é limitado Por aquilo Que eu sei Porque se fosse Limitado Por aquilo Que eu sei Então Isso quer dizer Que a forma Do existente A forma da realidade Seria a mesma forma Da minha mente E eu não poderia Aprender nada de novo Ou seja Só aquilo Que eu já sei Existe E o que vem em seguida Ao que vem em seguida Não existe E nós sempre sabemos Que para além Do que sabemos Há outras coisas Que não sabemos Mas podemos saber Se não soubéssemos disso Não tentaríamos Aprender nada Ou seja O esforço De aprender A tentativa De aprender Já mostra Que existe A consciência Da presença Então Tudo isso É muito claro Depois que a gente explicou Mas no início A ideia de conhecimento Por presença Pode parecer Até esquisita O conhecimento Por presença É de fato Você saber Algo que você não sabe Mas eu digo Isto existe Você saber Algo que você não sabe Existe Porque se você não sabe Algo que você não sabe Você não pode vir a saber É coisa nenhuma Quer dizer Você sabe Que existe a presença Você não sabe O que é Mas a presença Está sempre aí Só o conhecimento Por presença Me informa Da continuidade Do mundo A razão Pode reforçar As razões De crer nela Mas não pode Prová-la Já que toda A possibilidade De prova Se assenta Nessa mesma Continuidade Porque se eu não acredito Na continuidade Do real Como é que eu posso Provar o que é que seja Como é que eu posso Provar Quando chego Na conclusão Do raciocínio Como é que eu posso Provar que ainda É o mesmo raciocínio Ou seja Se não houve Uma continuidade No tempo Acabou A prova Então vou dizer Essa maneira de provar É coisa de contabilistas E policiais Gente que gosta De discutir Discutir Às vezes é importante Para você Provar Tenta provar Uma coisa Tenta provar Para um outro Ou seja A busca da prova Não é a busca do conhecimento A busca da prova É apenas uma habilidade De comunicação Ou serve às vezes Para você verificar Retroativamente Algo que você já sabe O filósofo Pode estimular a intuição Para que seus ouvintes Percebam o que ele percebeu Mas não provar Algo a quem não percebeu Nada Tudo isso que eu estou falando Desde que eu comecei Essa aula Tudo se baseia Na sua memória Na memória Que você tem Das suas experiências Assim como Quando você lê Os diálogos de Platão Tudo O que Sócrates Diz para Os seus discípulos Ou ouvintes Se baseia Naquilo que eles já sabem Baseia na memória deles E no testemunho deles Então é por isso Que eu digo O testemunho É a base De todo conhecimento humano O testemunho É o que permite É o indivíduo Que teve uma intuição Sugerir a outro O caminho Que ele deve percorrer Para ter a mesma intuição Se ele quiser Agora se ele não quiser Se ele não quiser ver Não tem jeito E é demais Se ele vê E quer mentir Quer dizer que não viu Também não tem jeito Então isso quer dizer Que o testemunho É a base De todo conhecimento Inclusive do conhecimento Científico Na sua totalidade E o testemunho Depende eminentemente Do que? Da confiabilidade Dos seres humanos E a sua confiabilidade Depende do que? Do amor ao próximo Ou seja Nós não estamos Não vivemos Está certo? Num mundo de interdevoração Como pretendia Hobbes A interdevoração Acontece Mas ela não é A nossa experiência constante Eles do dia Ela é a exceção Nunca a regra A regra Aquilo que dizia Santo Agostinho A base da comunidade humana É o amor ao próximo Então o amor ao próximo Torna possível O testemunho O testemunho Torna possível O conhecimento O intercâmbio de conhecimento E assim por diante Não existe Nenhuma maneira mecânica Ou puramente lógica De você se defender Contra isto Existe algum cálculo Matemático Que possa Nos livrar Da necessidade Do testemunho E me dar Vamos dizer A certeza absoluta Independente De tudo Que os outros Seres humanos Possam ter dito Ao longo dos tempos Não existe isto Isto é utópico Quer dizer Isso seria A certeza universal Absoluta Que um indivíduo Só obtém Na mente dele Está certo? E que não depende De mais ninguém Eu digo Isto é impossível Pois ele pergunta Seria a falta De um conhecimento Simbólico Real motivo Em que os parasitas Do cristianismo Principalmente do catolicismo Se aproveitam Para confundir os fiéis No Brasil No Brasil Cultos como Espiritismo Seixo Noie E outros São realizados Com presença De católicos Que não imaginam Que isso Não tem nada De católicos E olha A instrução católica Que os fiéis brasileiros Recebem na igreja Só pode dar nisso mesmo Porque É um catolicismo Reduzido a duas coisas Primeiro É a espiritualidade medicinal Se a gente vai na igreja Porque ele está com hemorróide Ele está com o bicho de pé Qualquer coisa desse tipo E em segundo lugar A moralidade Moralidade sexual Bem que entre os católicos Isso é menos acentuado Do que entre os protestantes As pessoas se esquecem Do seguinte elemento Quando você se abstém Dos pecados mais vistosos Mais óbvios Sobretudo de ordem sexual Você está fazendo isso Por temor e amor a Deus Ou por temor da opinião dos outros Ou por temor da rejeição social Da opinião pública Etc É claro que 99,999% dos casos É esta última hipótese Quer dizer Você não está vendo Deus Tá certo Mas você está vendo os vizinhos Está vendo a sua mãe Está vendo a sua sogra Etc E você teme Você teme de perder emprego Teme de ser rejeitado Etc Na hora que você faz isso Você está colocando Este grupo social No lugar de Deus E portanto você está cultuando Um negócio que a Bíblia chama Se chama de o mundo E o mundo Segundo a Bíblia É um dos três inimigos da alma O mundo, o diabo e a carne Então você trocou Alguns pecados Por um pecado permanente De idolatria Que é o culto do mundo Como é que você faz Para distinguir Eu digo Olha Uma maneira de você distinguir É a seguinte Deus perdoa O mundo não perdoa Então Vamos dizer Você imagina Por exemplo Quantos adultérios Deus perdoaria Perdoaria Ele mesmo disse Que são 490 Quem chegou a 490 adultérios? Ninguém Mas o mundo não perdoa nenhum Ele pode destruir a sua vida Então esse é o critério Você está Vamos dizer Com medo de alguém Que não perdoa E que vai te destruir Está certo? Ou você Está movido Pelo amor A alguém que está lá Precisamente Para te perdoar E te restaurar Esse é Esse é o critério Está certo? Então Este tipo Vamos dizer Isso é inevitável Que essas coisas aconteçam Tão logo Os princípios da moral cristã Se incorporam Numa cultura Num meio social E então Se expressam Através Vamos dizer De eslogans De chavões E de juízos automáticos Que as pessoas proferem Umas Umas sobre as outras E isto Provoca Vamos dizer As distorções Mais horríveis Por exemplo Pergunta assim Para você Quantas vezes você Entrou na igreja E viu o padre Ou o pastor Falando Contra os adultos Contra as prostitutas Etc E quantas vezes Você o ouviu Falando contra os assassinos De cristãos no mundo Você ouve eles até falando Dos pobrezinhos Dos pobres E etc Mas você tem mais dó Do sujeito que é pobre Ou do que Daquele que foi assassinado Como é possível Uma coisa dessa Quer dizer que A pobreza É pior que a morte Então toda esta preocupação Seja com os pecados sexuais Seja com a pobreza Ela está expressando Vamos dizer Uma distorção Uma falta de hierarquia E a falta de hierarquia Atenta contra o primeiro mandamento Com o que diz o primeiro mandamento O primeiro mandamento diz Amar a Deus acima De todas as coisas Quer dizer O acima Precisa pôr uma noção Escalar Quanto mais acima Bom Deus é infinito Então é sempre Acima do acima Do acima Do acima Do acima Então esta busca Do que está acima Este desejo Do que está acima De tudo Que é o que o Platão Chamava o bem supremo Isto é que é a base E o centro Da vida cristã Se você não está procurando Sempre Sempre 24 horas por dia O que é o bem supremo O que é a coisa Maximamente digna De ser amado Se você não faz isso Você não é cristão Não interessa Que você não Não adianta você dizer Ah eu não cometi adultério Não roubei Não matei Tudo isso é Bobar Tudo isso aí É simples medo Da opinião pública Está certo Então O senso Vamos dizer O senso de hierarquia Dos valores E portanto De hierarquia dos pecados Também Está dado Já no primeiro mandamento Se você não cumpre O primeiro Não adianta cumprir Os outros nove E O seu cumprimento Dos outros nove Deve obredecer O critério do primeiro Eu nunca vi Na minha vida Ou o padre Ou o pastor Explicar isso aqui É Tem o padre Paulo Ricardo Ele se explica Mas Quem mais É Então Quer dizer que O critério moral Que é ensinado As pessoas Nas igrejas Já é para Pervertê-las Desde o início Então Quando você fala Temor a Deus O temor a Deus Não é como O temor Você tem Polícia O vizinho Do seu patrão Do seu grupo De referência É uma coisa Completamente diferente É assim Ele é um medo De decepcionar E de perder O supremo bem Quando você fala O castigo divino Você pensa O inferno O inferno É um lugar De estar um diabo Espeitando sua bunda Com um garfo Não é isto O inferno É a perda Da visão Do supremo bem Mas se você Já perdeu isso Em vida Você não está Preocupado Com o supremo bem Você só está Preocupado Com a opinião Do vizinho Você já está No inferno Agora Se tem padres E pastores Contribuindo Para que Para Incutir Nas pessoas Esta moral Pervertida No fim Das contas O sujeito Está lá Para assustar A criancinha Então Não é De espantar Que as pessoas Se as pessoas Confundem Até Deus Com a opinião Do vizinho Como é que Não vai confundir O cristianismo Com o seito Noie Ou com o macumba Ou qualquer outra coisa Ele já está Vivendo na confusão Então Vamos dizer Restaurar O verdadeiro Espírito Da religião Cristã É o começo Da restauração De uma sociedade Está certo Então E você Não vai Certamente Você não vai Procurar Deus Enquanto você Continuar Com o culto Do mundo Não que a gente Deva desprezar A opinião Das pessoas Mas a gente Nunca pode Temê-la Como se dela Dependesse O nosso destino Como se Essas pessoas Fossem nos mandar Para o inferno Está certo E como Você está pensando Como se o inferno Fosse uma coisa Substantiva E física Claro que existe Uma expressão física Do inferno Sem dúvida Mas o principal No inferno É isso É a perda Do supremo bem Você não tem mais A suprema beleza Você vê Quando A pessoa diz Que ela É É cristã Ela Ela está orientando A sua vida Por algum valor Algum princípio Alguma meta Mas o que é esse valor Esse princípio E uma meta Pode ser Por exemplo O medo das penas infernais Está certo Você imagina Um inferno Um sofrimento atroz Etc Essa é uma primeira escala Um segundo Pode ser Identificação Com valores Da chamada Doutrina social Da igreja Os pobrezinhos Que você vai atender Caridade Etc E tem Várias motivações Que todas elas São cristãs Mas elas só adquirem Algum sentido No topo Na chave da abóbora Que é Tudo bem Supremo Então Por exemplo Você está praticando O cristianismo Achando Você pode imaginar As pernas do inferno Você pode imaginar Uma visão Paradisíaca Pode imaginar Um paraíso Está certo Mas você pode imaginar O que está acima disso Que se chama O bem supremo O bem supremo É aquilo Que enxugará Todas as lágrimas E Trará Vamos dizer A redenção De toda A espécie humana O fim de todo O sofrimento Não para você Mas para todo mundo Se você está pensando Nisto Está certo E está buscando isto Então você está Amando a Deus E você Naturalmente Vai fazer a coisa Certa E se você errar Você não vai ficar Muito preocupado Com isto Porque se você Começa a ficar Muito preocupado Porque você errou Então você já Entrou no remorso Que é uma emoção Demoníaca Está certo Então a preocupação Excessiva Vamos dizer Com a sua Boa conduta É uma concessão Ao mundo Meu Deus do céu Porque você está agindo Diante dos olhos Do mundo E não diante dos olhos De Deus Porque Deus já está lá Para te perdoar E te levantar Mises Entendeu? Então Quem está Buscando Só bens Imediatos Entre os quais A sua Maldita Boa conduta Então Quer dizer Que toda a educação Cristã Sobretudo no Brasil E em outros países Não é tanto assim Eu posso garantir Porque na França Eu vi coisa diferente Nas igrejas Aqui eu também vejo Mas no Brasil O clero inteiro Católico e protestante Parece que está Interessado Sobretudo em Corromper as pessoas Está certo Então não é de estranhar Que aconteça isso Quer dizer Não é só o problema Da falta da simbólica O que está faltando É a coisa mais substantiva Que é a busca Do bem supremo Peraí Que meu computador Ah está aqui Então ele diz aqui Imagina que o que ocorre No Brasil é mais grave Do que na época do arianismo Pois os inimigos de hoje São mais diversos E possuem o apoio da mídia E o povo não consegue Distinguir os verdadeiros Defensores da ortodoxia A ponto de achar Que alguns padres cantores Possuem essa função Você está montado na razão Quer dizer Você tem Vamos dizer A confusão espiritual Generalizada Aqui André Cruz Pergunta Certa vez Eu ouvi o senhor Falando sobre Uma noção de progresso Em uma sociedade Eu fiquei com uma dúvida Se existe ou não Progresso em uma sociedade E o que seria O progresso Então muito bem O progresso De modo geral Significa Melhorar alguma coisa Está certo Mas melhorar Em função Do que Em geral Toda a noção De progresso Que circula Pelos debates públicos É baseada Na ideia Absolutamente insensata De que a história humana Toda caminha Para uma finalidade De perfeição máxima Quer dizer Que teremos um dia Uma sociedade Onde todos os problemas Estarão resolvidos Onde ninguém sofrerá Onde ninguém será ofendido Onde ninguém vai estar triste Essa ideia É de uma estupidez Tão monumental Que ela só pode Entrar mesmo Com uma espécie De pressuposto Oculto Porque se você declara Todo mundo vê que é bobagem Está certo Mas raciocinar Com base Num pressuposto Oculto Imbecil Todo mundo pode Sem ser Desmascarado Na primeira Então o pessoal Continua raciocinando assim Em função disso Onde as sociedades São medidas Pelo lugar Que supostamente Elas ocupam No trajeto Em direção A esta Finalidade Mas primeiro Ninguém provou Que essa finalidade Existe Que ela é factível E também Ninguém resolve O problema Seguinte Quando a sociedade Chegar Se chegasse A um estado De absoluta Perfeição O que seria De todos aqueles Que morreram antes Quer dizer Aí seria Como diziam Os juristas romanos Que a suma justiça Seria a suma injustiça Quer dizer Todos aqueles Que foram excluídos Eles não tem nada Para que nós pudéssemos Ter tudo Quer dizer Seria A injustiça Consolidada Então é o seguinte A injustiça O mal O sofrimento Tudo isto Faz parte Da estrutura Da vida humana E nunca vai acabar Nunca 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 Em hipótese Alguma O sofrimento Precisa ser Muito burro Muito teimoso Para Achar que não Achar que vai haver Um estado melhor Então Vamos dizer Todo o progresso Evidentemente É relativo A um estado Anterior E ao estado Seguinte Alcançável Mensurável Mas sempre Será Muito limitado Então Essa ideologia Do progresso É na verdade Uma metafísica Terrestre Que transforma O futuro Numa espécie De apocalipse Quer dizer Em vez do O juízo final Após O término Do cosmos Não Nós teremos Um capítulo Final da história Que será O reino Da justiça eterna Então É Para usar o termo Do Eric A imanetização Da escatologia Quer dizer O fim do mundo Torna-se mais um capítulo Da história do mundo O raciocínio É um raciocínio Inteiramente absurdo Isso não quer dizer Que não possa haver Melhoras nisso Ou daquilo Numa sociedade Mas mesmo Estas melhoras Sempre terão Vamos dizer Algum custo É isso Então você Você vê Quando você tem Uma sociedade Onde as pessoas Alcançaram Alto nível De satisfação Das suas necessidades Materiais O que acontece Bom A primeira geração Fica muito Contente Porque Nós nascemos Pobres Agora nós estamos Melhorzinhos Nós temos um carro Temos uma casa Mas a geração Seguinte já nasce Com tudo isso na mão E para elas Isso não significa Absolutamente nada E ele começa a achar Que isso é um direito Então começa a ficar Insatisfeito E Começa a desenvolver A ideia de culto Do eu Eu tenho direito a isso Mais aquilo Mais aquilo Então você cria Uma horda De pessoas Da mais baixa qualidade Justamente em função Da qualidade da sociedade Você sempre tem Essa tensão E a minha experiência Me diz que os regimes Piores criam Pessoas melhores Os regimes melhores Criam pessoas piores Nem sempre é assim Evidentemente Mas Pode ser Por isso é que eu não acredito Que pobreza Cria a criminalidade Se pobreza Criasse a criminalidade A humanidade Seria constituída De criminosas As leis do primeiro dia Porque a humanidade Nasceu pobre Se você imaginar Qualquer comunidade primitiva Sem recursos tecnológicos Essa comunidade Está literalmente No mato sem cachorro Se você pega Por exemplo Os índios do Alto Xingu A alimentação Não é um grande problema Porque o peixe É abundante E A mandioca É abundante O sujeito vive Comendo peixe e mandioca A vida inteira Está certo Ele nunca vai sentir falta Ah eu quero ir no McDonald's Ou quero ir no Tudar Não Não tem Não tem esse problema Mas tem coisas Que são escassas Por exemplo A possibilidade de defesa Contra os animais ferozes A defesa deles É Como é que se diz É incipiente Elementar Uma onça come O índio com a maior facilidade E é por isso que Conforme O falecido Orlando Vilas Boas Dizem Vocês pensam que índio gosta de mato? Índio odeia mato Eles não saem da taba De jeito nenhum Só quem é profissional Com muitos anos De treinamento Sai Agora Os índios ficam ali na taba O tempo todo Morrendo de medo Que está em volta Então você tem uma vida Muito arriscada Perigosa E vamos dizer Que corresponde literalmente A pobreza Você tem apenas Meios de subsistência É muito fácil Você está em Nova York Está certo Num hotel de cinco estrelas Idealizando A vida do primitivo Que maravilha Você estava integrado Na natureza Estava integrado De coisinhas maneiras Estava fugindo da natureza O Wilhelm Wöhringer No livro A essência do estilo gótico Ele mostra isso Que todas As culturas mais primitivas Desenvolvem uma arte De tipo geométrico Abstrato Como que em volta As costas da natureza E só quer pensar Em formas ideais É só mais tarde Quando a cultura Já está mais avançada Que surge o naturalismo Então o homem Dentro da cidade Protegido Ele começa a achar Que a natureza é linda Então ele começa A desenhar a floresta E bichinhos Etc Mas de longe Enquanto ele estava lá Ele só queria pensar Em quadrado Triângulo Coisas que estão No mundo platônico Então quer dizer A pobreza É o estado natural Do ser humano Ao longo dos tempos Isso foi assim E as tentativas De eliminar a pobreza Tem como efeito Vamos dizer A criminalidade A violência As drogas Etc Então Então vamos parar De buscar Um estado confortável Neste mundo Que não existe Isto aqui É ruim Esse lugar É ruim O universo é hostil E a humanidade Inviável E nós fomos feitos Para viver Na imortalidade Esta é a nossa escala A hora que você percebe A imortalidade Tudo para você Muda de tamanho Inclusive Inclusive o problema Do progresso Você percebe O quanto é ridículo O quanto é patética Essa busca do progresso Vamos ver Célio Rodrigues Pergunta Como o filósofo cristão Em suas investigações Articula os impactos Das práticas religiosas Oração Sacramentos Dons sabernaturais Etc As quais ressoam No mundo sutil e espiritual Com as transformações Ou construção Do mundo objetivo Como o filósofo percebe Essas influências No curso da história E na psique E no caráter Dos seus agentes Muito bem Quando Cristo diz Que não entrareis No reino do céu Se não ficar Como as criancinhas O que quer dizer As criancinhas As criancinhas É o estado Vamos dizer Do fiel Principiante Que é conduzido Pelo Espírito Santo Sem perceber E sem saber Então tudo O que o fiel Tem que fazer É fazer isso aqui Ele vai lá Reza Subir os sacramentos Etc E ele está sendo Conduzido Para a sua finalidade Sobrenatural Sem perceber Então Eu pessoalmente Eu entrei No estado de criancinha Há muitos anos E nunca saí Porque eu peço A Deus que me guie Sem que eu perceba Porque se eu perceber Eu vou interferir Vou estragar tudo Então Eles vão dizer Este é o primeiro estado Se você está Nesse primeiro estado Você sabe Que existe Uma força divina Agindo Em cima de você Mas você não tem A menor ideia De como ela está Fazendo isto E evidentemente Então você começa A fazer perguntas E você se confunde Todo Mas esta ação Continua Esta ação divina É um fator objetivo Ela é mais objetiva Do que é todo este mundo físico Que nos rodeia Ela é a realidade Das realidades E Toda a nossa imagem Do mundo físico Não passa De um aglomerado De observações Mais ou menos Sistematizadas Que nós fomos fazendo Ao longo dos séculos E que não compõem Nem de longe Nem sequer Uma imagem completa E correta Do mundo físico Quanto mais da realidade Como um todo Então O que nós chamamos De realidade objetiva A única realidade objetiva Mesmo É o próprio Deus O resto é tudo Mais ou menos subjetivo Por que? Porque depende Da nossa observação A ação divina Nos transcende Ela é incondicionada Nada a condiciona Nada a limita E nada a dirige Por isso mesmo Ela tem que ser Vamos dizer O parâmetro Na nossa noção De objetividade E A ideia de chegar Vamos dizer A uma imagem do mundo Abrangente Correta E omni-explicativa É outra É outra É loucura Nós nunca vamos chegar a isso Tá certo? Então Seria o conhecimento Absoluto universal Dentro Vamos dizer De uma cabeça Subjetiva Mortal Relativa E parcial Não é possível Uma coisa dessa Todo conhecimento Que nós vamos ter Ele será sempre Relativo e parcial Porque nós somos Relativos e parciais Na nossa modalidade de existência Nossa modalidade de existência É contingente Nós não somos Uma necessidade cósmica Deus não Me consultou Para criar o mundo Você entendeu? Quer dizer Eu não estava lá Para dar um palpite Tem que ser assim Tem que ser assado Eu só existo Por uma graça divina E absolutamente Inexplicável Eu mesmo não entendo E você também não entende Então isso quer dizer Cada um é para si mesmo Um mistério E será sempre Agora Algum conhecimento Nós precisamos ter E é daí mesmo Que surge essa tensão Porque essa pergunta Aliás Ela funde com Uma outra Espera um pouquinho só Espera aí Aqui Fernando Ferreira Júnior Pergunta É correto ser que a filosofia Na perspectiva dos fundadores É fundamentalmente Um grande esforço pedagógico O objetivo é formar Os poldaios Quer dizer O homem maduro E se trata de um esforço Pedagógico Qual a relação desse Com as doutrinas Por exemplo Que Aristóteles Deja na física Na retórica São apenas instrumentos pedagógicos Ou podem ser Como conquistas cognitivas De uma consciência madura Ou são as duas coisas Não só são as duas coisas Como são a tensão Entre essas duas coisas E essa tensão É insolúvel Não é possível você dizer Aqui eu vou desenvolver O conhecimento E aqui eu vou desenvolver A minha consciência Não dá para fazer Essas duas coisas Então Você não chega Jamais a ter o domínio Completo da sua consciência Assim como você não chega A ter o conhecimento Universalmente explicativo Mas algum conhecimento Você tem que ter Está certo Enquanto você Está nesta vida E evidentemente Se esse conhecimento For totalmente fragmentar Ou caótico Ele não é conhecimento De maneira alguma Então você tem que unificá-lo Mas você não tem outro padrão De unificação Se não A sua própria busca De unificação Então a sua busca Da consciência A sua busca Do conhecimento É o padrão unificante É o único que você tem E o único que você sempre terá Por isso não faz sentido A gente perguntar Ah Estes ensinamentos de Aristóteles Visavam somente Tinha somente Um objetivo pedagógico Ou tinha um objetivo científico Está certo As duas coisas São absolutamente inseparáveis Por isso que eu considero Vamos dizer Ao mesmo tempo Um acerto E um erro Do João Piaget Quando ele diz Que somente as ciências Nos dão conhecimento A filosofia nos dá Somente um senso de orientação Eu digo Sim, mas se eu não estou orientado Quanto ao meu conhecimento Como é que eu posso saber Que ele é um conhecimento Então A busca da orientação É inerente A busca do conhecimento E vice-versa Então É possível Que toda esta participação Na vida religiosa Não é a aquisição De uma doutrina Não é a aquisição De um conhecimento Mas é o confronto Com uma realidade Uma realidade É assim É como você levar Uma martelada no dedo Isso não é uma teoria Você está entendendo É uma coisa que aconteceu Você compreende ou não Ela está ali E Como ela está ali Então É o que diz São Tomás da Quina Contrafatos Não há argumentos Então nós estamos No meio dos fatos Mesmo que nós não Os compreendamos A primeira coisa É aceitá-los É você ter esta resignação Esta doçura Perante a realidade dos fatos Então o conjunto Da experiência cristã É um conjunto de fatos Embora ele possa chegar Ter chegado a você Por meio de uma doutrina De uma pregação Mas o que importa Não é o que a doutrina Está falando É o de que ela está falando E este de que Que é o próprio Deus A presença da ação divina No mundo Vai chegar para você Mais dia menos dia Ela já está chegando Mas você está no estado De criancinha Quer dizer Você é confundido É conduzido Sem perceber Mas um dia Alguma coisa Você vai perceber Do que está lhe acontecendo E o que está lhe acontecendo São os sinais Da sua vida imortal Já nesta vida Você não pode esquecer o seguinte Se existe uma única alma imortal Uma única Ela dura mais Do que a história Do mundo inteiro Para para pensar Nós estamos aqui pensando Na história No sentido da história No progresso Etc, etc Meu filho Tudo isso faz puff E você continua durando Quer dizer Quem se preocupa Com essas coisas Está vendo as coisas Em uma escala errada Dá a impressão De que a história É uma coisa imensa Porque está cheia de gente E acontece muitas coisas Mas a história é finita E a existência da alma Não é Ela é ilimitada Então isso quer dizer Que a história humana inteira Do ponto de vista Da alma imortal É uma piscada de olhos Não é nada mais do que isso Está certo? Então a verdadeira vida É a vida da imortalidade Todos nós vamos ver isso Mais dia menos dia O que dizia a doutora Elisabeth Kubler-Ross Não estou preocupado Em convencer você Da imortalidade Você vai ter que passar Por isso mesmo Então você se vira Meu filho Se você quer acreditar Acredite Se não quer Não acredite Vai dar na mesma Livro que marcou A sua vida Olavo É uma pergunta Que veio aqui Para você O livro Eu acho que o que mais Marcou a minha vida Foi o livro A Vida Intelectual Do Padre Sertian Esse decidiu A minha carreira Padre Repete Padre Padre Antonin Sertian Padre Antonin Sertian O livro A Vida Intelectual Esse livro Decidiu a minha carreira Quando eu li esse livro Que eu falei Tem que parar Que essa merda de jornalismo E tem que ser professor Tem que começar A ensinar as pessoas Isso aí foi mais de 30 Esse é o livro A Vida Intelectual É um livro maravilhoso Maravilhoso Ali que você entende O que é ser um intelectual O que é ser um homem de estudos Não Perante esta putada Você está entendendo De úspida Mas perante o próprio Deus Porque a vida intelectual É uma vida consagrada Como a do monge Você está trabalhando Para Deus E é perante ele Que você tem que Prestar satisfação Ele é o seu leitor Seu ouvinte único Tem que fazer tudo Para ele E não dar satisfação Para os outros Vão tomar nos cu A partir do instante Em que uma boa parcela Da humanidade Perdeu a esperança Da outra vida Perdeu a esperança Celeste Se criou Imediatamente Como substitutivo A esperança De um paraíso terrestre Então o paraíso Daquilo que o Eric Weigle Chama fé metastática Fé metastática É o seguinte Você acredita Que num momento Vai dar um estalo E tudo ficará mais belo Vai virar Assim a felicidade universal Amor universal E os comunistas Eles encarnam isso Então as pessoas Têm medo De destruir os comunistas Porque vai destruir A ilusão Dessas mesmas Vai destruir A sua fé metastática Vai destruir A sua ilusão Do paraíso terrestre E as pessoas E as pessoas Não querem perder Elas se apegam A isso desesperadamente Porque elas Têm medo da morte E não creem Na outra vida Não creem em Deus Então se você Não crê em Deus Você vai ter A fé metastática Meu filho Você vai acreditar A expressão Tudo será mais belo A expressão Não torna o grande De repente Vai fazer Plique E tudo será mais belo Isso não existe Isso é uma mentira Isso é uma ilusão Isso serve para quê? Para deprimir nas pessoas O impulso da caridade Por que nós precisamos Ter caridade Para o próximo? Porque o próximo sofre Porque o mundo é mal E triste E por isso mesmo Nós temos que ter a caridade E a caridade É a única coisa bela Que existe na Terra Você está entendendo? O mundo É cuidar dos outros O mundo é mal E é feio E é por isso mesmo Que precisamos amar o próximo Porque se tudo estivesse resolvido Tudo estivesse as mil maravilhas Você não precisa ter caridade alguma Meu filho Então Deus nos coloca aqui Para salvar nossa alma Não para salvar a sociedade Não para fazer da Terra Um paraíso Deus não quer que ele faça um paraíso Ele já fez para nós Você está entendendo? Então ele quer salvar as nossas almas Eu ponho vocês num mundo Onde vocês vão sofrer Na Terra vocês vão sofrer E por isso mesmo Amar-vos uns aos outros Ajudar-vos Socorre-vos No meio da maldade e da feiura Agora Em vez disso A pessoa diz Não Vamos parar com a caridade Porque no futuro tudo será mais belo Então você troca a caridade efetiva O amor que você tem ao ser humano concreto Por um amor hipotético Um amor universal Hipotético futuro E isso Pela benevolência A benevolência universal É E isso hipnotizou as pessoas Então elas não querem perder essa ilusão E por isso mesmo Tem horror de ver A maldade dos comunistas Você vê Na Alemanha Quantas pessoas inocentes Não acabaram até pagando Pelos crimes dos nazistas Eles puniram os nazistas E puniu mais um monte de gente inocente Quantos pagaram Pelos crimes dos comunistas Ninguém Eu só tenho medo de tocar Na Alemanha Porque se for um horror do comunismo Você vai ter que perder A ilusão Vamos dizer Da felicidade universal Alô Mauro Mauro, tudo bem? Tudo bem Eu queria perguntar Que a infinita misericórdia divina Não é uma contradição A ideia de que existe um castigo eterno No inferno Meu filho Se Stalin e o Hitler Não fossem castigados Cadê a misericórdia? Além do mais Você não pode esquecer Leia o livro do Monsenhor Desseguir Leia o livro Os condenados do inferno Se condenam a si próprios E aceitam a justiça da condenação Foi uma opção livre Escolheram realmente o inferno Então não tem injustiça nenhuma Você está indo para onde você quis É claro que todos nós Devemos temer o inferno Então Mas temer o inferno Não quer dizer que você Esteja assim com 99% De possibilidade de ir para lá Porque você tocou uma punheta Ou comeu a mulher do vizinho Tem gente na Bíblia Que fez coisa muito pior do que isso O rei Davi mandou matar o sujeito Para comer a mulher dele E no entanto Deus o considerou perfeito Então Todos nós temos alguma chance Todos nós Exceto aqueles que escolherem Uma vez perguntaram para o mestre Eckhart Mestre O que que está O que que arde O que que está queimando no fundo do inferno Ele diz O que arde no fundo do inferno É o não Então Aquela recusa Total Absoluta Profunda Do amor a Deus Isso aí é que leva o sujeito Para o inferno Então A gente tem que tomar cuidado Vamos dizer Com as atitudes do nosso espírito Os nossos pecados Meu Deus do céu A igreja A igreja Para que que existe a igreja Meu saco A igreja existe Para perdoar os pecados Não há pecado Por pior que seja Que a igreja não pode perdoar E pior Você reincide Você vai lá Porque Jesus Cristo diz Quantas vezes eu devo Perdoar o meu irmão Sete vezes Ele diz Não Setenta vezes sete Então Quer dizer Quatrocento e noventa vezes Você comete pecado Você vai lá A igreja Ela tem mais Impulso de perdão Do que um irmão teria Portanto Você pensa que a igreja Está aí para te condenar Para te encher o saco Não A igreja existe para perdoar Porque condenar é fácil Qualquer filha da puta Condena Você vê um discurso petista Você vê o pessoal Que existe Falando da turma da igreja Você vê o ódio Os caras babando o ódio Então Para condenar Para acusar Qualquer um serve Essa turma do Roda Viva Doze demônios lá Acusando um ódio Um homem bom Um homem sério Um homem Vamos dizer De alta Estatura moral Eles não são capazes De compreender É só ódio É só incompreensão Então isso é o que qualquer um faz Você acha que a igreja Existe para isso Porra Não A igreja existe o contrário Existe para perdoar Se você não tem prática Comece a praticar Vai lá Confessa os seus pecados E você sai limpo Passa dois meses Você prometeu um negócio Para Deus Ah agora eu não vou fazer mais Fez de novo Vai lá de novo É assim que acontece Porra Não O negócio é o seguinte Não desista Diga sempre A Deus Eu quero estar com você Na glória eterna Eu quero de qualquer maneira Eu não aceito A hipótese contrária Eu não quero A hipótese contrária Eu quero estar com você Diga sempre isso Você está pecando Tá bom Você não consegue resistir Vai e continua Mas não desista É só isso É a coisa mais simples Do mundo Qual é o problema Agora Veja Na imaginação Desses calhordas Da esquerda Todos os santos E mártires Fizeram tudo aquilo Por interesse vil Os sujeitos Os sujeitos se deixavam Queimar Se deixavam crucificar Por interesse Por maldade Quer dizer Veja A igreja inventou os hospitais Inventou os orfanatos Inventou a educação pública Inventou a assistência às mães Tudo que existe De bom e de caridoso no mundo Foi a igreja que inventou Não tem uma instituição Que você diga Ah foi invenção budista Ou foi invenção islâmica Nada 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 Tudo veio da igreja Agora Na cabeça desses filhos da puta A igreja fez tudo isso Por interesse Quer dizer Que São Francisco Por exemplo Se privava De tudo Que é bom no mundo Vivia na pobreza Tá certo No jejum Na mortificação Por interesse vil Isso é a cabeça deles Meu Deus do céu E eles vêm acusar os outros De hate speech De discurso de ódio Mas vocês só tem O discurso de ódio O tempo todo Então o cara Quanto mais sujo Quanto mais criminoso Quanto mais malvado Mais ele vê só o mal Nos outros Onde o mal Não pode estar Você vê a infinidade De histórias Que inventaram Sobre o padre Pio de Pietretino Né Né Tinha aquela moça Que ajudava em negra Ah disseram Que o padre Pio Tinha um caso com ela Inventaram milhões De coisas Meu Deus do céu O homem que tinha Os estigmas de Cristo Na mão Que sangrou Durante a sua vida inteira E que fazia milagres Assim Dez, vinte, trinta Por dia Os caras olham isso E sentem ódio 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 Eles não podem admitir A hipótese De que haja um Deus No céu De que haja uma vida Após a morte Tá certo E de que exista um paraíso Uma vida eterna Esperando por nós Eles tem ódio disso Ódio 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 e medo Por quê? Porque eles tem medo De ir pro inferno Mas acreditam Que vão pro inferno Todos eles Condenam a si próprios E por isso mesmo Tem ódio De cara Esses três livros Juliano Nascimento Pergunta Conheci seu material As suas opiniões Há pouco tempo E tenho gostado Me surpreendido muito Eu me considero Um pensador oculto Meus pensamentos Não chegam a muitas pessoas Bom Se chegar a você mesmo Chega alguma coisa E note que os seus São muito compatíveis Com os meus Às vezes dá vontade De pedir pro mundo Parar pra eu descer Mas Tenho uma vontade Muito grande De colaborar Pra ver uma mudança Nas regras do jogo De onde vem a sua Força e estratégia Para trombetear Esses pensamentos Perigosos Bom Eu tenho sido nisso De fato Uma persistência Quase mórbida Então Por que eu insisto Nisso Há tanto tempo Primeira coisa Você tem que perder As ilusões Sobre esta vida Se você não entende Que você é uma alma imortal Que esta vida É apenas Como dizia O Bruno Tolentino É apenas um rascunho Então você vai dar Muita importância A benefícios Que você pretende Obter desta vida E você vai perder força Porque este É o truque Quando a igreja diz Que a alma Tem três inimigos O mundo O diabo E a carne Tá certo O que é a carne A carne É a tendência Que você tem De achar Que aquilo Que afeta Você sensorialmente É o mais importante É a realidade Mesma Então você tomar Apenas aquilo Que é corporal Que é sensível Como realidade Esse é o primeiro Engano Bom O diabo Você sabe o que é O diabo É tentador É acusador É aquele Que te induz A fazer a merda E depois Coloca dentro Da sua cabeça Não o arrependimento Verdadeiro Não o arrependimento Que cura Mas o remorso O remorso Quer dizer Você se remorder Você fica se mordendo A si mesmo E se acusando E daí Fica mais angustiado Daí faz mais merda ainda E o mundo O que que é? É o mundo Do falatório É a sociedade humana Que vive te oferecendo Vantagens E te Prometendo mundos E fundos Que jamais vai realizar Então se você não cair Nesses três Engodos O mundo De água e a carne Você está preparado Para essa luta Mas é aí Agora Quando eu falo isso Eu não estou querendo dizer Que você tem que ser santinho Eu falo Não, não é Você não vai ser assim Vai fazer o muito pecado Vai fazer o que todo mundo faz É uma coisa assim De você ter inteligência De você não se deixar enganar Pelo que você mesmo está fazendo Então Se você não tem O sentido De servir Alguma coisa Que é infinitamente Maior do que você E saber Que se você perder A vida nisso Não tem importância Se você não tem isso Você não pode lutar Agora Se você está Ah, eu quero fazer uma coisa Mas eu quero assim Eu quero um bom emprego Quero uma renda Renda Segura Quero comer Não sei quantas mulheres Não vai dar Meu filho Então o que você tem que fazer É o seguinte Você faz o seu dever E as coisas do mundo Que vierem para você De graça Você pega Mas se tiver que largar Você também larga Quer dizer Você Aceita os benefícios Sem temor E se desfaça deles Sem tristeza Nem remorso Quando eles viessem Graças a Deus Quando foram embora Graças a Deus É só isso Essa vida No fim das contas Não será tão ruim É assim Então Você ver o que Que eu perdi Com todo esse trabalho Que eu estou desenvolvendo Olha Eu perdi algumas coisas Mas eu acho que eu ganhei mais No fim das contas Então é só isso E também não Não se impressione muito Não O que precisa para isso Não é você ter Qualidade especial De força extradera O que precisa É uma coisa Se você quiser Você vai fazer Quando você está sofrendo Meu filho Não adianta fazer nada Agora Se é para você Simplesmente Suportar a situação O que vocês tem que fazer É associar Se fortalecer Se uns aos outros Amparar-se Uns aos outros Ter mais espírito Comunitário Porque O indivíduo isolado Não pode nada Não é isso É É É É o negócio do Heming Os have E os have not Então O homem sozinho Não pode nada Então Tem que ter mais espírito Comunitário Mais ajuda muito Mais amor ao próximo Para ajudar A suportar Essa situação A hora que vocês Aprender a suportar E a enxergar A situação Com todo o realismo Sem precisar Enfeitar E sem precisar Apostar em esperanças Vans Aí vocês vão começar A ficar mais fortes Quer dizer Ajudem-se Isso aí Pratiquem o amor ao próximo Solidariedade Sobre todos os meios Possíveis de imaginar E não de vez em quando Façam disso Um modo de vida Está certo Façam disso O seu estilo de vida Nós estamos aqui Para nos amar uns aos outros Essa é a nossa finalidade E se nós estamos governando Por pessoas que só tem Ódio na cabeça Está certo É com o amor Entre nós mesmos Que nós vamos nos fortalecer E daí nós vamos ter Uma força que eles não têm Esse pessoal todo Mas eles só são Aliados Na hora de repartir o dinheiro Está entendendo É só aí Eles se odeiam uns aos outros Se você pensar a história Vamos dizer Ao longo da história Quem matou mais comunista Do que Stalin E Mao Tse Tung Ninguém Quem em Cuba Toda a cúpula revolucionária Foi para o Paredão Então eles se odeiam Uns aos outros A associação revolucionária É baseada no ódio A um fetiche O fetiche é móvel Ora é a igreja católica Ora é o capitalismo Ora é amor ao burguês Ora é isso Ora é aquilo Também o fetiche é móvel Mas é só ódio Então nós temos Que nos fortalecer Na base do amor Que é uma coisa Que eles realmente Não entendem Está certo Então É isso que você tem que fazer Se você é pobre Sem recurso Para sair do Brasil Você começa a praticar O amor ao próprio Se aproxime das pessoas Vamos dizer Perca o medo De ser bom É o que dizia Leopold Zond O grande Psiquiatra hongro O homem precisa ter A coragem de ser bom Quando tudo em volta O convida a ser mal E ele disse isso Foi a experiência Que ele tem no campo De concentração Se você está No campo de concentração Você vai morrer mesmo Não tem esperança Não tem para onde fugir Então o que você vai fazer Você vai praticar O amor ao próximo Você foi colocado ali Pelo ódio Mas Ele quer que você Odeie o seu próximo E se odeie a si mesmo Porque não é isso Você tem que fazer Você tem que praticar O amor ao próximo Ali mesmo Na pior condição Porque isso É o que vai te dar Força de sobrevivir Não Porque o amor É o próprio Deus E como diz o apóstolo Nele vivemos Nos movemos E somos O amor não é Um objeto Do nosso conhecimento É a atmosfera Na qual existimos E que só pode ser conhecido Por participação Não Não Por uma imagem Que você forma na sua cabeça Por exemplo Quando eu vejo um objeto Está aqui Isso aqui é um objeto É um copo cheio de café Este é um objeto Que está colocado Para um sujeito Mas o amor Assim como Deus E o universo Não é um objeto Que esteja dentro de mim Se eu o concebo Como objeto Eu falsifiquei tudo Ele não é um objeto Ele não está diante de mim Eu é que estou dentro dele Está entendendo? Então Aquilo que nos abrange Só pode ser conhecido Por participação consciente Quer dizer Você tomar cada vez mais Consciência Da sua participação Nessa outra dimensão Que te transcende Em vez de querer dominá-la Intelectualmente Que é impossível Está entendendo? Do mesmo modo O amor de uma só pessoa Já é uma coisa Que te transcende Está entendendo? E que só pode ser conhecido Por participação Não podemos dominar Esta situação mentalmente Não é possível isso Nando Castro Eu gostaria de saber O que teria causado O afastamento Do assunto milagre No meio dos padres Principalmente Quando associam Os santos Teria a reforma protestante Alguma influência nisso? É possível Mas eu acho que Você veja Depois da reforma protestante Onde ainda houve No século XVIII Houve uma guerra Em torno dos milagres Porque o pessoal Ligado Vamos dizer As intelectuais revolucionárias Moveram uma guerra Contra a ideia do milagre O próprio Voltaire Fez isso São argumentos Que hoje Não parecem Realmente pueris E baseados Num profundo Desconhecimento do assunto Mas que na época Impressionou Tanto as pessoas Você pensa que os padres São o que? São primores de erudição? Que eles sabem tudo? Não Isso é um bando ignorante Também Então eles veem Essa coisa Ficam assustados E se inibam Não vou falar mais disso Conserva a minha fé Mas não vou tocar mais Nesse assunto Acho que é inibição Uma espécie de espiral Do silêncio Você tira do sujeito A vontade De argumentar Mas você veja Um milagre É um fato Argumentar contra um fato Já é absurdo Por si mesmo E quando você diz Bom, então você me dá Uma explicação alternativa As explicações alternativas Primeiro Ah, tem uma explicação científica Não Primeiro tem uma explicação científica Possível Hipotética Você não provou Essa explicação científica Então ela não vale nada Uma suposta explicação científica Contra o milagre Não vale absolutamente nada A não ser que você prove Que esta explicação É a verdadeira E que naquele caso Específico Foi Ela que se manifestou ali E não a ação divina Se é que você compreende O que é a ação divina Se você acha que a ação divina É o que viola As leis da natureza Já começou tudo errado Porque quem fez a natureza Foi o próprio Deus Só que ele vai violar As suas próprias leis Ele pode transcendê-las Ou seja Agir num plano de Normatividade Mais alto Do que aquele que a natureza Evidencia Supondo que você conheça Essa normatividade natural Coisa que você nunca conhece Por mais que as ciências avancem Tudo que você conhece na natureza São processos isolados Que lhe parecem Vamos dizer Repetitivos E Conter uma espécie De legalidade Entre isso Até um certo ponto Se você admitir Que não é uma legalidade absoluta Mas que é uma legalidade estatística Quer dizer Se o máximo que a ciência chega É a constatação de regularidades estatísticas Então isso já quer dizer Que o conhecimento dela De qualquer processo em particular É deficiente Quer dizer Eu não sei explicar esse processo Nem aquele Nem aquele Nem aquele Mas No conjunto Eles parecem que vão nessa direção Isso é o máximo que a ciência pode fazer Meu Deus do céu Então como é que você vai Confrontar isto com os milagres O máximo que a ciência pode fazer É Observar o fato E Confessar que ela não tem nenhuma explicação Para aquilo E se você não tem nenhuma explicação Você tem que se apegar A explicação que lhe parece A mais razoável Mas Isso supondo-se Que as pessoas tivessem antes Feito uma fenomenologia do milagre Coisa que nunca fizeram Elas partem do princípio Porque elas sabem que é o milagre Milagre é uma coisa esquisita Que os crentes dizem Que foi feito por Deus Isto é o que em geral Esse pessoal sabe Quer dizer Não sabe nada Se você pegar Daniel Dennett E Roger Dawkins Eles tem uma ideia Poeril da coisa Quer dizer A discussão não é séria Meu Deus do céu Agora As pessoas protestantes Nega os milagres dos santos Mas não nega os milagres Deles mesmos Se toda hora Vier aí o pastor Fizemos aqui Uma cura miraculosa Etc Etc Eles não fazem isso Fazem Eu falei para vocês Do livro Megashift Que é um livro que eu gosto Cheio chamado Rutz Não lê o primeiro nome É um livro Todo baseado E depois Mesmo de milagres É ocorrido Em igreja protestante Muitas milagres Aconteceram mesmo Eles são Reais Então Eu acho ridículo Você negar o milagre Sem você tê-lo estudado Estudado Mas milagre é um fato Ele não pode ser Genericamente Tem que ser caso por caso Veja Esse é um terreno Tão imenso Que eu chego a dizer Ele nunca foi estudado Nunca houve um estudo Em profundidade De um milagre Eu acho que o primeiro Que foi feito A sério Foi esse Do Ricardo Castanhão Então A presença De um sangue Vivo Na hóstia Eu digo Bom Isso aí arrebenta Toda Biologia Fisiologia Etc Isso não pode Simplesmente Não pode acontecer E você dizer Ah Isso é apenas Uma coisa esquisita Para a qual Não temos a explicação Eu digo Bom Como é que Você vai apelar A isso Se isto Vem Exatamente De acordo Com o simbolismo Bíblico Literal Meu Deus do céu Então Cristo disse Eu estou na hóstia Eu estou vivo na hóstia Ele disse isso Quando você vai ver Está lá Vivo na hóstia Eu digo Ué Qual é a diferença Entre o que ele disse E o que você está observando Para você dizer Ah Eu tenho uma explicação melhor Você não tem explicação nenhuma Nem pode ter Quer dizer Em primeiro lugar Você me diga Que instrumentos Qualquer ciência Dispõe Para saber Se o acontecimento Aconteceu Por intervenção divina Ou por algum motivo Externo A intervenção divina Então primeiro Você tem que me explicar Qual a causa Que existe Externa A intervenção divina O que acontece No mundo Sem intervenção divina Se você diz Que Deus está por baixo De tudo que acontece Então acabou Você não tem meio De fazer essa distinção Ah Se for uma intervenção De acordo com as leis Da natureza Ou fora das leis Da natureza Você não sabe Quais são as leis Da natureza Então toda esta conversa É uma confusão mental Fora do comum Alimentada Seja pelo desejo De defender a fé Seja você católico Protestante Seja pela raiva Que as pessoas têm E pelo medo Terror pânico Que o negro tem De que possa existir Um Deus E ele ser julgado Um dia A pessoa diz Que as pessoas Se apegam à religião Por temor da morte Eu digo Não Você foge dela Por temor do inferno E se esse Deus Existir mesmo Eu estou ferrado Está Então não é A perspectiva Das mais agradáveis Agora Se você é cristão Eu digo Isso te tranquiliza Eu digo Mas como Tranquiliza Como Como que eu vou Pegar isso Por temor da morte Se eu sei Que depois Da morte Eu não vou acabar Mas pode me acontecer Uma coisa muito pior E ainda veio o santo E avisou Olha 97% Vai para o inferno Falei Que coisa Isso é tranquilizante Gente Porra Isso é para você Ficar aterrorizado Tanto que A igreja ensina O temor de Deus É o princípio da sabedoria É Haroldo Maciel Muito grato Para o ensinamento do Samir Ter crescido enormemente Com as suas salvas Falar Obrigado Ótimo Excelente Poderia dizer Se há alguma Predestinação De algumas almas Se perderem Em razão De não atingir O mínimo necessário Para a visão beatífica Então olha Esse problema Da predestinação Do livre-arbítrio É inevitavelmente Colocado De maneira errada Porque se Deus É onisapiente Ele sabe Já sabe Tudo o que vai acontecer E portanto Aquilo que nós Estamos pensando Ou fazendo Não tem a mais Mínima importância Você esquece Que Deus não está Só pensando Lá no céu Mas ele também Está pensando Em você Você tem a ação Do Espírito Santo Em você Portanto você É parte Do processo divino Não é assim Um Deus Que está lá E você Que está aqui Não Deus está lá Mas também Está aqui É o que diz São Paulo Apóstolo Nele vivemos Nos movemos E somos Portanto Você é parte Desta Onisapiência divina Sem ela Você não existe Você não pensa Portanto você É como se você fosse Uma célula Do cérebro Cérebro divino A imagem é muito ruim Mas desculpe É o que me ocorreu No momento Portanto Vamos dizer Se Deus não fosse capaz De criar criaturas Que tem Alguma liberdade E que portanto Participam Da própria liberdade Divina Então ele seria Realmente só Um demiurgo No sentido Platônico da coisa Ele seria Só um executor Material Acontece que Você participa Da liberdade Divina Já Nesta vida Porque Deus Ele tem o conhecimento De tudo Mas ele não está Predeterminado a nada Ele tem a liberdade Por exemplo Quando Pergunto A nosso Senhor Jesus Cristo Quando será o fim do mundo Ele diz Eu não sei Só Deus Pai sabe Mas Jesus Cristo Não é o Logos Ele não é a inteligência divina Ele não é a razão divina É Então isso significa Que o fim do mundo Não é uma coisa Que esteja predeterminada Na razão divina Mas é uma decisão Livre da vontade divina Que é representada Por Deus Pai Deus Pai é a onipotência Deus Filho é a razão divina Então quer dizer Não há uma razão Predeterminada Para o mundo terminar Neste momento Ou naquele momento Isso é uma livre decisão De Deus Pai Então Porém Desta liberdade Nós participamos Nós não estamos Separados totalmente Dela Claro que nós participamos Em escala infinitesimal Quase nula Mas não totalmente nula Está certo Portanto Se você estivesse Totalmente Predeterminado Isso significa Que Deus não conseguiu Infundir em você Nada da liberdade dele Então ele fez você Apenas como uma coisa Então ele seria um demiurgo E não o Deus criador Não sei se ficou clara A explicação Quer dizer Deus cria entes livres Porque eles participam Da liberdade dele Assim como participam Da razão dele Então justamente Por isso Existe em nós Essa tensão permanente Entre o determinismo E o livre-arbítrio Nós temos as duas coisas Então Se não estivesse Nada predeterminado Para nós Nós teríamos a liberdade Divina integral Mas se não tivéssemos Liberdade divina nenhuma E estivesse tudo Predeterminado Isso significa Que Deus nos fez Apenas como coisas Não como entes Que participam Da sua liberdade Portanto Esse problema Ele não pode ter solução Por quê? Porque a existência humana É uma tensão Entre determinismo E o livre-arbítrio E as pessoas Que procuram Resolver o enigma Só mostram Que elas não entenderam O próprio enigma O enigma Somos nós Essa tensão É a natureza humana Está certo? Então Essa não é uma questão Que possa ser colocada Abstratamente Fora de mim Aqui existe O determinismo E aqui existe O livre-arbítrio E eu tenho que resolver Isso aqui teoricamente Eu não posso resolver Isso teoricamente Porque essa questão Me envolve Eu estou lá Entendendo? Então Esse problema Só pode ser resolvido Não na esfera Da discussão teórica Mas na esfera Da autoconsciência Por exemplo Nós podemos Facilmente Identificar Numa situação Qualquer Quais são Os elementos Que já estão Predeterminados E quais os elementos Que nós vamos Introduzir na situação Por criação Nossa Na prática Você percebe isso E este é o único Método Para tratar Deste problema Não pode ser Discussões acadêmicas Discussões abstratas Tipo lógica Escola analítica Filosofia analítica Para resolver isso Isso aí Isso é uma estupidez Fora do comum Isso não é um problema Que possa ser colocado Fora de nós Se eu pudesse Eu mesmo Resolver teoricamente O problema De determinismo E livre-arbítrio Está certo? Então eu teria que me colocar Totalmente fora E acima do problema Está certo? Porém Como quem Criou o determinismo E livre-arbítrio Foi Deus Eu teria que me colocar Acima do próprio Deus Para resolver isso aí Isso evidentemente É impossível Porém Na medida em que Entendo como um problema De autoconsciência O problema é que está sendo Vivido na prática E na espera da ação Agora mesmo Então eu posso Identificar o coeficiente De De determinar Me livre-arbítrio Que existe em cada situação E em cada ação Humana Está certo? Na medida em que Dentro de um quadro Pré-determinado Eu exerço A minha ação E modifico Este quadro Introduzindo nele Elementos que não Estavam lá Está entendendo? Cada vez que você faz Uma escolha Você faz isso A escolha não está Pré-determinada Mas o quadro No qual você faz A escolha está Quer dizer Você escolhe Mas escolhe entre elementos Que já estão dados E que você não pode modificar Está certo? Então Vocês não podem aceitar Qualquer questão Porque essas questões São colocadas Para você Como enigmas E como pegadinhas E quem gosta disso É o diabo Quer dizer O diabo gosta De colocar Para você Questões Que não tem saída Que você fica atrapalhado Que você fica louco Para encontrar uma resposta E você vê correndo Atrás da resposta Como um cachorro Que você Tivesse amarrado Uma salsicha No rabo dele E ele fica Correndo ali Então as pessoas Estão correndo Atrás da salsicha Faz Séculos Muito bem O verdadeiro espírito Filosófico Ele não joga Com conceitos Abstratos Ele quer Criar conceitos Para descrever Ou explicar A realidade Da experiência A realidade Da vida humana O ser quer Cavar onde está E não Numa altura Teorética Hipotética Onde você Vai ter Uma resposta Final Sobre a questão Metafísica Do determinismo De verbito Isso é teatro Mental Se vocês Lerem os diálogos De Platão Vocês verão Que Sócrates Está continuamente Trazendo as pessoas De volta Desde a altura Onde elas Criam as suas opiniões Para a realidade Do que elas Efetivamente sabem Às vezes Até mostrando Que elas Sabiam mais Do que imaginavam Elas estavam Curtindo Um falso Conhecimento Inventado Construído Quando na verdade Se procurassem Dentro de si mesmo Encontrariam Mais conhecimento Simplesmente Pelo método Da confissão Como ele faz No diálogo Menon Com o escravo Analfabeto Eu não sei Se o exemplo Que Platão inventou Ali Mostrar com o escravo Saber alguma coisa Eu não sei Se esse exemplo É totalmente adequado Mas é uma imagem Uma figura De linguagem Para dizer Olha Tem muita coisa Que você já sabe E que basta Você declarar As coisas Como Elas são E você vai descobrir Que você tem Um depósito De conhecimento Enorme Você não precisa Inventar Não precisa criar Nada Não precisa construir Nada Então Mas quando Vem alguém E lhe coloca Essas pegadinhas Como por exemplo Determinei meu livre-arbítrio O que você tem Que fazer é o seguinte Deixa eu ver Se eu entendi bem O que você quer dizer Com essa coisa Ou seja Nós vamos pegar Essa dupla de conceitos E tentar aplicá-los À realidade Da experiência Tal como eu a conheço Para ver A que eles se referem Na verdade Então O determinismo Livre-arbítrio Das duas Uma Se Você tem que escolher Um deles É porque você O está tomando Como absoluto É o livre-arbítrio Total Ou o determinismo Total É assim Ora Se esses conceitos São Absolutos Eles só podem Se aplicar Vamos dizer Às seres Que tem Essa dimensão Absoluta Então Perguntemos Existe determinismo E livre-arbítrio Em Deus No infinito Deus pode ser Livre Ou predeterminado Bom Por um lado Vamos dizer Ele já sabe Tudo o que vai acontecer E tudo o que ele vai fazer Ele é onisciente Então ele já sabe tudo Então digamos Ah então ele está Predeterminado Digo sim Mas ele está Predeterminado Por quem? Se nada O predeterminou Ele não pode Estar predeterminado Não é porque ele Decidiu fazer Tal qual coisa Tá certo? Que você pode dizer Que ele está Predeterminado Ele não está Predeterminado Ele está Determinado Ele está Decidido Por outro lado Deus pode ser Livre Livre do que? Existe um elemento Externo Que possa Coagir Não Então ele não pode ser Nem prisioneiro Nem livre Esse conceito Não se aplica Então de cara Tiramos Excluímos Essa dimensão O conceito De determinismo De arbítrio Não se aplica A Deus E portanto Não pode ser Tratado Nesse nível Muito bem Tentemos agora Então aplicá-lo Aos seres humanos Vejamos Se um determinismo Absoluto Ou um determinismo Ou uma liberdade Absoluta Pode ser Concebida Em função Da realidade Dos seres humanos Tal como Ela se apresenta Na nossa experiência E muito bem Se eu tivesse Uma liberdade Absoluta Eu faria O que eu bem Entendesse E nada Poderia me limitar Ou seja Todos os seres Em volta Estariam todos Predeterminados Por mim Então a minha Liberdade Absoluta Traria O determinismo Para todos Os outros Estavam todos Ferrados Se existe um ser humano Absolutamente Livre Ele é único Não pode haver Dois seres humanos Livres Então Conceito Da liberdade Absoluta Babal Se Por outro lado Eu estivesse Totalmente Predeterminado Os meus pensamentos Também estariam Predeterminados E não haveria Possibilidade De eu me colocar Alternativas Se eu estou Predeterminado Os meus conhecimentos Também estão Predeterminados Estão Predeterminados Todos Desde já E eu tenho Em mim Já O conjunto De todas as Predeterminações Que me definem Portanto Eu tenho De tê-las Não somente No meu ser Mas também No meu conhecimento Então Se eu fosse Totalmente Predeterminado Eu não poderia Colocar esta questão Então Primeiro excluímos Determinemos O arbítrio Do plano divino Não se aplicam A Deus Tomados Tomados Como conceito Absoluto Também Não se aplicam A mim Agora Vou lhe dar Um exemplo Você se apaixonou Pela fulaninha E você Quer pedi-la Em casamento E você Sabe Que ela está Paraná Para você Você sabe Que você Não é Nenhum idiota Você já percebeu O negócio Então você Vai pedi-la Em casamento E você Sabe Que ela Vai aceitar Ela fez isso Por determinismo Ou por livre-arbítrio Ela está Totalmente livre Não Se ela estivesse Totalmente livre Ela poderia mudar 100% Num instante Sem nenhum motivo Ela está Totalmente Predeterminada Não Porque senão O sim Que ela vai dar Não teria valor Para você E você Nem pediria Então Esta simples Situação humana Uma situação Elementar Que todo mundo Toda pessoa Casada Passou pelo menos Uma vez na vida Os divorciados Também Os viúvos Também Todo mundo Passou por isso E Quem não passou Vai passar Espero que passe Pelo menos Essa situação Tão simples Não pode ser Descrita em termos De determinismo Em livre-arbítrio Ora Se existe Uma situação Humana Uma única Que não pode ser Descrita em termos De determinismo Em livre-arbítrio Muito menos O poderá A totalidade Da condição Humana Então Eu queria saber Quem foi O filho da puta Que inventou Este problema Humana Inventa Dois conceitos Extremos Absolutos E Joga pra você O que é que você escolha Se você escolheu Um está errado Se você escolheu O outro Também está errado Se você escolheu Uma mistura Dos dois Também está errado Porque a mistura Os anularia Automaticamente Se você disser Nós somos Meio determinados E meio livres Você não disse nada Não preciso explicar Muito isso Vocês são inteligentes Entenderam O conceito Que é meio determinado Meio livre Não é determinado Nem livre Ele é uma terceira coisa Que você não sabe Explicar o que é Então muito bem É essa terceira coisa Que interessa E essa terceira coisa É a realidade Da condição humana Com toda a sua complexidade Existem centenas De conceitos filosóficos Que são só pegadinhas São fuga da realidade Muitos protestantes Hoje afirmam Que houve uma deturpação Do cristianismo Aposto que o Constantino Tê-lo oficializado Como religião Do Império Romano Uma união Indivita ao cristianismo Poder temporal Olha quem quer que diga isso É um analfabeto De pai De mãe De vó Assim Eu acho que o analfabetismo Está no ADN E não vai sair nunca mais Porque o que aconteceu É o seguinte Tão logo A igreja É declarada Por Constantino Como religião Oficial O que se inaugura De fato É uma longa luta Patrimonialização Milênio Então as pessoas Não conhecem a história Elas Elas veem o nome De um processo histórico E acham que o conteúdo Objetivo do processo histórico Está no nome A religião Foi oficializada Foi oficializada Então quer dizer Agora a igreja manda Então onde que eles tiraram Essa ideia Quer dizer São pessoas que tem Geralmente a cultura Da humanaque Está certo Então nada Que se Nenhuma conclusão Que se tire A partir de uma premissa Tão frouxa Tão imaginária Vale o que quer que seja Você vê Que esse processo Ele praticamente Ele só foi resolvido Depois do Conselho de Trento Quer dizer Decorrido mais de mil anos Desse processo Foi aí que o Papa Pela primeira vez Ele impôs Ele proclamou O seu próprio direito De ele nomear os bispos Ele e só ele E ninguém mais Aí a igreja Se torna um poder centralizado Pela primeira vez Então até lá Em vez de ela ser Em vez de a igreja ser O De ela ter o comando Do processo histórico Na Idade Média É o contrário Aquilo foi uma luta Está certo E em segundo lugar No Império Romano Os delitos religiosos Eram punidos pelo Estado Está certo Então quer dizer Que se você Antes do Constantino Por exemplo Se você Diz algo contra A religião estatal romana Você vai preso Pode ser condenado A morte Eles continuaram A fazer a mesma coisa Só que agora O pretexto Era o cristianismo Mas isso era o Estado Que fazia A igreja Não tinha nada a ver com isso Quando se criou A Inquisição Já em 1200 E não sei quanto Foi para parar com isto Porque as pessoas Eram condenadas Sem investigação nenhuma Era na base Do direito romano Que era acusatório Quer dizer No direito romano Você Fazia uma acusação A acusação Entrava imediatamente Em discussão Pelo tribunal E o senhor E era condenado Absolvido Em geral Condenado E a Inquisição Institui o que A investigação Para eliminar O que nós chamamos Hoje o inquérito Você vê Se você é acusado De alguma coisa Da delegacia de polícia Isso não vai para a justiça Direto Você não está sendo processado Tem o inquérito Primeiro Só se o inquérito Confirma Com probabilidade Razoável A existência do crime E a sua culpabilidade Aí você é processado Enquanto há inquérito Você não tem perigo De ser punido Coisa nenhuma Você está sendo investigado A Inquisição Introduz isto Que hoje Nós entendemos Que é um Um elemento básico Dos direitos humanos Quer dizer Não é porque você Foi acusado Que existe um processo Contra você Não é porque você Foi acusado Que o Estado Está tentando te punir Não Você está na fase De inquérito Não existe réu Existem suspeitos E todo mundo é suspeito Até segunda ordem Para você passar Da condição de suspeito Para a condição de réu É um salto tremendo E a Inquisição Foi criada Para isto É por isto Que no caso Das acusações Feitas à Inquisição A quase totalidade Não virava processo Moria ali No inquérito Se vocês querem Uma Tem dúvida Vocês pegam o livro Está até aqui Vou mostrar para vocês Isso aqui Foi um congresso Feito em 1998 A pedido Do Papa João Paulo II Que reuniu Os maiores historiadores De inquisição Do mundo Que não eram católicos Tinha católicos Judeus Protestantes Ateus Tinha tudo misturado E você vê ali Quer dizer A Inquisição Foi um passo enorme Na luta Dos direitos humanos Está certo Então Antes da Inquisição Você tinha muito mais Gente condenada Está certo Condenada sem investigação Nem coisa nenhuma Aqui Esse livro foi editado Pela Biblioteca Apostólica Vaticana Em 2003 De Inquisizione Ate del Simpósio Internacional Città del Vaticano 29, 31 de outubro 1998 O editor Autor Editor Chamou-se Agostino Borromeo B-O-R-R-O-M-E-O Trima um pouco difícil De você achar É custa caro Mas vale a pena E eu já sugeri Que a VIDE Editorial O publicasse Em tradução Brasileira Agora Aqui o Rodrigo José Me manda uma carta Sobre a situação Da educação universitária No Brasil Pretendo me formar Em filosofia Mas a verdade É que quando somos Ignorantes em assuntos Que outros dominam Esses outros nos dominam E podem nos manipular Mas acredito que Hoje em dia Mais hoje em dia Em ética profissional Se refere aos formadores De opinião Que estão formando A maneira de compreensão Da sociedade moderna Futura Os futuros intelectuais Como Imir Sada Mariana Soaí João Carlos Kifuri Cortinho de Moraes E muitos outros A minha pergunta é Como um aluno De uma universidade Como a USP Ou a Unicamp Vai debater Vai se dar conta De que aquilo Que está sendo ensinado Não é verdade O que me preocupa É como saber Disseguir esses Parasitas Intelectualóides Que estão em massa Nas universidades E consegue ter mais conhecimento Que os outros Que mudaram A seus modos da história Ora, ter mais conhecimento Do que o aluno Recém-chegado É coisa mais fácil Qualquer professor Tem por definição O problema é o seguinte É o quanto Se ele tem apenas O suficiente Para te enganar E assustar Então é evidente Que é um charlatão Agora, o que eu recomendo É o seguinte Que eu sempre recomendo De meus alunos Estude rapidamente E fique sabendo Mais do que eles E em seguida Não o respeite mais Quer dizer Cobre, exija Desmascare Você pensa que Vai prejudicar a sua carreira Por causa disso? Não, já Vários alunos meus Já testaram Estudaram a matéria Profundamente Quando o professor Falava uma besteira Ele falava Não, professor Não é assim É do outro jeito Corrigiu o professor Todo dia O professor ficava Aterrorizado E dava 10 Para o sujeito Até o fim do curso Ele não vai querer Se meter E enfrentar um leão Está certo? Então O segredo é o seguinte Ele não tem Fórmula mágica Você tem que estudar Mais do que os caras O que eles falaram Você anota E você vai lá Na bibliografia E confere Sempre procure Encarar O mesmo assunto Desde 3 Ou 4 Ou 5 Ou 10 Pontos de vista Diferentes Se eles não te dão As fontes Para isso Você mesmo Vai ter que procurar Ou se é o caso Pergunta para mim O cara Recomendou um livro Que diz tal coisa O cara O livro Que diz o contrário Indico um Também Também aqui O mesmo Rodrigo José Pergunta Qual é a receita Para se tornar Um bom filóno Ser verdadeiro Intelectual Hoje em dia As condições Da vida intelectual Eu acho que A primeira delas Você tem que ter Amplitude De conhecimento Você tem que se interessar Por todos os campos Que são correlatos Aquele que mais lhe interessa Se você está interessado Por exemplo Vamos pôr em letras Você vai ter que estudar História Você vai ter que estudar Ciências sociais Você vai ter que estudar Filosofia Você vai ter que estudar Religião Tudo aquilo que dá O contexto Do que você está estudando Mas acontece o seguinte Uma vez em um curso No Paraná Eu disse aos alunos Que um estudioso Acadêmico Para ele se manter atualizado Ele tem que ler 80 livros por ano Metade da sala desmaiou Outra metade saiu correndo Você fala Professor Você fala Muito brutal 80 livros por ano Então Mas isso aí é o mínimo Isso é o que se deve fazer Eu lembro do tempo Do Zé Guilherme O Zé Guilherme Lea livro pra caramba Ele citava Todos Botava lá Edição O pessoal achava ruim Eles achavam Não Isso aí é exibição Mas peraí Eles não sabem Nem que você citar As fontes Faz parte Das Das obrigações Do acadêmico Então E sobretudo Eles ficavam Mordidos Porque o Zé Guilherme Você tem que Você tem que estudar Sobretudo Os problemas Que você sente Como problemas Verdadeiramente importantes Não só Objetivamente Nesta forma Mas que são importantes Para você Quer dizer Aqueles nos quais Você possa assumir Uma responsabilidade pessoal De modo que você Trata esses problemas Com a seriedade Aquela seriedade Feroz Com que você trata Num problema pessoal Então Agora O fato é que O pessoal da direita Se desarmou Intelectualmente Até 64 Logo depois De 64 Ainda tinha Uma certa Intelectualidade Conservadora Por exemplo Em torno Daquela instituição Chamada Convívio Em São Paulo Publicava uma revista Muito boa Dirigida pelo Padre Padre Cripa Acho que Adolfo Cripa Se é que eu me lembro Então Ainda durante O período militar Veja você Artigos publicados Na revista Convívio Não eram aceitos Como bibliografia Acadêmica Quer dizer A direita intelectual Era boicotada Dentro da ditadura Meu Deus do céu Então quer dizer A intelectualidade Conservadora Simplesmente se desfez E foi substituída Depois Por uma Inteligência Liberal O que é liberal? Em geral São pessoas Ex-esquerdistas Que se desiludiram Com o comunismo Então Admitem Que o capitalismo É mais eficiente E só Era o caso Do Guilherme E do Roberto E isso Passou a ser A intelectualidade Conservadora Sem valores Conservadores Sem compreensão Conservadora Da história Sem valores Cristãos Tradicionais Sem nada Totalmente Esvaziada E somente Com uma argumentação Econômica Com isso Você quer concorrer Com os comunistas Que tem uma concepção Abrangente Que vai desde A estrutura do estado Até a estrutura da família Até a estrutura da psique Eles atuam em todos os setores E você está lá Argumentando economicamente Então Ao contrário Essa argumentação Capitalista Parecia até cínica Porque os outros caras Estão falando De valores Da liberdade Dos direitos humanos E está lá O liberal Fazendo continha E dizendo Ah, nós ganhamos mais dinheiro Inclusive Você veja Muitos desses liberais Os caras são Agentes esquerdistas Que se ignoram Porque eles estão Contribuindo Vamos dizer Para solapar Todos os valores Em que se assenta a sociedade Os mesmos valores Que os comunistas Querem destruir Vão lá os liberais E ajudam a destruir É esse o problema Com o tal do Daniel Fraga O Daniel Fraga É contra o PT A favor do capitalismo Ele lá demonstra Que o capitalismo funciona O socialismo não funciona Ai, que raios É quem é que não sabe Então Só que ao mesmo tempo Que é abortismo Que é casamento gay Quer dizer Subscreve todo o programa Cultural da esquerda Acontece que Para a esquerda mundial Hoje só esse programa Cultural importa Por quê? Porque os próprios Comunistas já perceberam Que economicamente O comunismo não funciona Que é necessário Reservar uma parte De capitalismo Então eles não estão Mais lutando Pela estatização Dos meios de produção Eles estão deixando Os meios de produção Em parte Sob o domínio Da empresa privada E eles estão Estatizando tudo mais Eles estão estatizando A educação As relações familiares A psique humana A cultura A mídia Etc, etc E deixa somente Os capítulos Quer dizer Você cria um sistema Comunista Dentro do qual Sobra lá Uma meia dúzia De capitalistas De joelhos Como dizia Adolf Hitler Quer dizer O que era economia socialista Virou economia fascista E é o que está sendo Implantado no mundo Porque Hitler e Mussolini Que eram um pouco Mais inteligentes Do que esses caras Eles já tinham percebido Que não dá Para estatizar tudo Eles só Nós precisamos Deixar o empresário Ter alguma liberdade Ao menos Para a gente poder Lançar a culpa nele Porque daí a gente Faz um programa econômico Se um programa econômico Der certo É mérito do Estado Se der errado É culpa da porra Do empresário Então o que Hitler e Mussolini Já tinham percebido Na década de 30 Os comunistas Vieram a perceber agora E adotaram o sistema Na China O que é a China? É economia fascista Porra Quer dizer Que é uma economia socialista Que não pretende Chegar à fase comunista Da estatização completa Dos meios de produção Porque sabe Que não dá Então O que adianta Você ficar argumentando Em favor do capitalismo Se os comunistas Já concordaram Porra Quer dizer O que interessa É justamente O lado cultural A coisa psicológica Etc Só que Aconteceu Que quando A antiga concepção Conservadora Foi sendo substituída Pela nova concepção liberal Formou-se então Uma nova intelectualidade De merda Constituída De Rodrigo Constantino Gente mal preparada Sem cultura Não tem condição De enfrentar Nenhum diálogo Com os marxistas melhores Por exemplo Nesses meios liberais Eu procurei Muita gente Falaram Você já lê o Georg Lukács? Você lê a estética Do Georg Lukács? Você lê a história E consciência de classe? Nada Então Lukács É o inspirador O primeiro Mentor Da escola de Fran Ele não chegou Não Não Eu acho que não está ouvindo No blog Talk Radio Está ouvindo no Facebook Não está ouvindo o Talk Radio Ué Eu acho que esse foi Estou ouvindo Tem uma pessoa que disse Não está ouvindo o blog Talk Radio Deu algum bode Mas estão ouvindo o Facebook Então eu vou continuar Em padre do Colosso aqui Então Agora eu perdi o embalo Muito bem Então vamos voltar Então Perguntava para aqueles liberais Você lê o Georg Lukács? Não Você lê o Max Horkheimer? Não Você lê o Walter Benjamin? Não Então do que você está falando Porra? Como é que você vai fazer Um confronto com os caras Que você não sabe O que eles estão dizendo? Por exemplo Você conhece alguém No meio liberal Que estude Os novos marxistas da China Eles não estudam nem Antônio Negri Eu digo Vocês leram o livro do Antônio Negri? Não Eu não vou pedir para ler o Tchick Porque daí também já é demais O Tchick não precisa ler não Porque esse é louco mesmo Entendeu? Mas o Antônio Negri Ele é assim Ele é louco Mas não rasga dinheiro Entendeu? Então Se você não entende O que ele está falando Você não entende O que os comunistas estão fazendo E o que os comunistas estão fazendo Abrange nos seus planos Aquilo que você está fazendo Quer dizer Toda a atuação desses liberais Está dentro do cálculo comunista Então O liberal saiba ou não Ele está colaborando Quer dizer É o idiota útil Que falava o Lenin Então meu filho Agora é muito mais importante Você discutir assuntos como abortismo Casamento gay Do que discutir economia Os comunistas sabem disso Que economia já chegou a um consenso O pessoal sabe distinguir O que funciona O que não funciona Então sabem que A intervenção do Estado Tem limites Até um certo ponto E o resto fica lá Para a economia privada Então o senhor pode lá ter a sua firma Mas o seguinte Por mais rico que ele seja Ele não pode educar o seu filho Do jeito que quiser Ele tem que medir as palavras Que ele diz em público Ele tem que prestar Suas homenagens Aos valores politicamente corretos Ele é um escravo Então está literalmente De joelhos Como dizia Como profetizou Hitler Porra Quer dizer Não se trata De destruir o empresariado Mas como dizia Hitler De colocá-lo de joelhos E já está de joelhos Então em função disso Você vê essas pessoas Fracas Esses liberais fracos Tipo Vou dar até os nomes Tipo Arnaldo Jabor Mário Sabino Quem mais Eles não resistem É de vez em quando Fazer uma homenagem a Dilma A Dilma é maravilhosa O Arnaldo Jabor Diz que até que a Dilma é culta Puta que pariu Ô Jabor O que é isso Porra Mas é por causa disso Eles não tem formação Eles não tem formação Nem marxista E nem conservador Eles só leem um pouquinho De Fomises E um pouquinho de Hayek E acham que está resolvido O problema Eles não conhecem O pensamento comunista Nem o pensamento conservador Então Assim Vocês não são nada Na ordem das coisas Por isso que eu digo O Brasil só tem um problema Você tem que criar Uma intelectualidade séria Agora É verdade Que a própria intelectualidade comunista Decaiu demais 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 Decaiu Mas não morreu Mas a intelectualidade conservadora Desapareceu Simplesmente Não tem Então esse é o único problema No Brasil Então Só que a luta cultural É sempre uma coisa De longuíssimo prazo Não é nem para a duração Das nossas vidas Mas é por causa de Mas vai começar Quando Só que acontece Que daí aparece Eu solto essas ideias Aparece um monte De gente Que fala Olha isso é uma boa ideia Nós podemos ganhar uma grana Com isso Então nós vamos publicar livro Nós vamos fazer conferência Etc E sai tudo E logo tentando Me jogar pro lixo Pra ninguém lembrar Que fui eu Que falei Que dei a ideia Então eles estão mais preocupados Com isso Do que com o futuro No Brasil Mais ainda Tem muitos desses caras Que andaram lendo Ayn Rand E chegaram a conclusão Que o negócio É ser egoísta Que o egoísmo É que é O motor do progresso Então é o seguinte Ganhar o máximo de dinheiro E pôr no cu do outro Se for possível Olha Se for necessário Tá certo Então eu falo Mas com essa mentalidade Onde vocês pretendem chegar Meu Deus do céu Eles estão se sujando Cada vez mais Estão se aviltando Cada vez mais E aí Eu não tenho qualificação nenhuma Pra fazer pregação religiosa Nem pra converter os infiéis O meu campo não é esse O meu campo é o da educação Do intelecto E o intelecto tem a coisa básica Inclusive Para a atividade religiosa Por quê? Porque aquilo que você crê Depende daquilo que você entende Entende meu filho Tá certo Quer dizer A sua Você não pense Que o simples fato Tá certo De você Subscrever certos artigos de fé Torna você um cristão Não torna de maneira alguma Tá certo Porque o cristianismo seu Ele vai estar em duas coisas Ele vai estar no conteúdo Dos seus pensamentos efetivos Aqueles pensamentos que você tem por dentro E vai estar na substância Das suas ações reais Ora Se você tem pouca consciência A consciência de si Tá certo Se a sua vida mental É apenas uma superfície Uma tela de superfície Tá certo Em cima de uma confusão inconsciente Medonha Que tem dentro de você Porque se você vir só na superficialidade No falatório E não tem ideia Das camadas mais profundas Da sua personalidade Você não sabe o que você está fazendo E você não sabe nem quais são os seus pecados Você não se conhece Sem o autoconhecimento Não existe cristianismo Por que? Existe no cristianismo Um sacramento que se chama confissão Como é que você pode confessar Confessar se você não sabe o que você fez E não sabe o que você pensou E não sabe qual foi a sua intenção Como é que você pode confessar Se todo o conteúdo dos seus pensamentos É só falatório ouvido E não tem nenhum aprofundamento Na realidade da sua alma Tá certo? Então isso quer dizer o seguinte Se você não tiver educação para isto Você não vai ser cristão coisíssima nenhuma Você vai pensar que é Pode ser até que Deus Na sua infinita misericórdia Aceite esse seu simulacro de devoção Porque diz Coitado, você é uma besta mesmo Você não entende nada Então vamos botar ele pelo menos A gente Mete o Neu aqui no purgatório Um tempo para ver se ele melhora Mas garanto para você Que no purgatório O que você vai ter que fazer? Você vai ter que estudar Para ver se você Adquire um pouco de consciência A inteligência é a capacidade Que o ser humano tem De captar a verdade Você não pode captar Nenhuma verdade Sobre a sociedade humana Sobre a história Ou mesmo sobre as ciências Se você não é capaz De captar a sua própria verdade E a sua própria verdade Se traduz Na narrativa Que você faz Dos fatos internos E externos Da sua vida Para você mesmo E para o próprio Deus Por que para o próprio Deus? Porque Deus é o observador Onisciente Que não permite Que você se engane Quando a Bíblia diz assim Aquela expressão Abraão caminhava Diante de Deus O que quer dizer? Abraão caminhava Dentro de Deus Quer dizer que Abraão Estava consciente De que Deus sabia O que ele estava fazendo O que ele estava pensando E que Deus sabia Mais sobre ele Do que ele mesmo Portanto Na medida em que ele Se abrisse para Deus Ele não ia mostrar para Deus Só aquilo que ele sabia De si mesmo Mas aquilo que o próprio Deus Estava lhe revelando De ele mesmo Nessa mesma hora Quer dizer Você Quando você conta A sua vida Para Deus Deus conta para você Muito mais Sobre você mesmo Do que você poderia Contar para ele Então Eu não estou interessado Em ajudar pessoas A progredir Dentro de uma profissão Decadente Estúpida E corruptora Eu estou interessado Em fazer pessoas E não dar qualificação profissional Qualificação profissional Meu filho Você trabalha em qualquer coisa Você arruma um emprego No posto de gasolina Mas ser comerciante Como foi o Alberto Salles Ou Graciliano Ramos Até quase os 50 anos Quer dizer Se eles podiam ter Uma profissão humilde E ser grandes intelectuais Grandes artistas Como foram Por que você não pode também Por que você logo Precisa brilhar E ser professor doutor De PHD Seja no Brasil Ou seja no exterior Eu não vou Vamos dizer Dar o melhor de mim Aquilo que eu Juntei Criei Está certo E aprendi Durante 30 ou 40 anos Para ajudar Moleque A subir na vida Isso aí é carreirismo barato Certo Então O que nós precisamos Neste seminário Certo São Pessoas que tem Uma noção Da altíssima Missão da vida intelectual Entendem que ela é Nada mais Nada menos Do que Apostolado leigo Ela parte Da atividade cristã Parte integrante E muitas vezes Uma parte Muito mais importante Do que esses padres E pastores Estão Estão desempenhados Estão desempenhando aí Agora Não é porque eu não estou falando Em linguagem de bíblia Não é porque eu não estou falando Em linguagem religiosa Que a minha atividade Não é apostolada É apostolado sim Meus filhos E vocês tem que entender isto Está certo Frequentemente Mais importante Mais importante Mais vital Do que você ficar Rezando na igreja Está certo E juntando Dinheiro para a coleta Da igreja Eu sei o seguinte Quando você vai E dar dinheiro Para o pastor Você acha Que você está Contribuindo Para a causa de Deus Agora Agora se você vem aqui Paga uma mensalidade Deste curso Ou faz uma contribuição Qualquer Você diz o que Estou ajudando o Olavo Mas ajudando o Olavo É a mãe Vamos parar Com esta brincadeira Isso é de uma incompreensão Absolutamente Vergonhosa Está certo Você não tem Eu não preciso da sua ajuda Não meu filho Eu escrevo meus artigos Eu ganho Meu dinheiro como profissional De influência E não preciso da sua ajuda O que é preciso É juntar força Juntar pessoas E recursos Para ampliar este trabalho Para que isto possa exercer A sua O seu papel benéfico A sua influência benéfica Sobre A maior extensão Que nós possamos alcançar Está certo A salvação deste país Depende Muito mais Desta atividade Está certo Do que da atividade Formalmente religiosa Que muitos estão desempenhando Porque toda esta atividade Se não for Calçada Está certo No desenvolvimento Da verdadeira consciência pessoal Está certo A qual só se desenvolve Com muito esforço intelectual Ela vai ser nada Está certo Então é por isso Que eu estou lhes passando Esta mensagem Eu aqui Está certo Eu não estou Aqui para ajudar Menininha a subir na vida E nem para divertir Filhinho de burguês A minha proposta É para pessoas Que tenham espírito missionário Que queiram dar Queiram dar a sua vida Para esta missão Que é tão importante Quanto a de socorrer Socorrer os doentes Ou pregar a letra Está certo E sem isto Você não é absolutamente nada Se vocês querem se inspirar Mas nós amamos a verdade Mas nós não a conhecemos Então o amor Coexistir na pessoa Com os piores defeitos De personalidade Está certo Mas aos poucos Ela mesma vai irradiando Para o restante da personalidade E a pessoa vai melhorando Eu tenho centenas de alunos Que disseram a mim Estão de depoimento E como eles foram melhorando Em todos os setores da vida Estão se tornando mais honestos Mais consistentes Mais sinceros Para com eles mesmos E com os outros Está certo Ou seja O método que eu uso aqui Ele funciona Está certo Vamos lá Aqui Isso é muito interessante Adriano Dal Bosco O senhor impressiona Pela sua capacidade De citar e comentar livros Sendo que muitas vezes O senhor não só cita O nome da autora Como também puxa a frase Lá de dentro Outro dia Se não me fala a memória O senhor disse Que um estudante Sérgio deveria ler Pelo menos 87 livros por ano Não lembro se o nome Era exatamente esse Não, não é exatamente 87 É mais ou menos 80 Ao que parece O senhor se sente tranquilo Ou recomendar isso Por habitualmente Supera essa marca Supera mesmo Sendo assim Gostaria que o senhor Pudesse te ensinar um pouco Sobre o seu método de estudo O senhor faz leitura dinâmica Faz anotações em ficha Utiliza um banco de dados No computador Não O que eu descobri É o seguinte É que se você tem Uma biblioteca E ela está Organizada por assunto Note bem Não é organização geral Você tem que fazer uma organização De acordo com as suas áreas de interesse Ou com aquilo que você está pesquisando Então eu separo meus livros Não pelos rótulos gerais dos assuntos Mas pelos tópicos que eu estou estudando Por exemplo Eu tenho uma estante inteira Só de anticristianismo Tenho outra estante A respeito Vamos dizer Dessa transição Da idade média Para o mundo moderno Onde eu localizei ali O fenômeno da paralaxe cognitiva Então tenho Uma estante de paralaxe cognitiva E os livros que não estão sendo usados Então são classificados Pelos assuntos Estereotípicos Na história da filosofia Religião Etc Mas o que mais interessa É a organização funcional Em torno dos pontos em estudo Se você tem isto Você não precisa fazer ficha Coisa nenhuma Porque a biblioteca já é ficha Você usa o próprio A própria biblioteca Como fichário Bastante você ter Quando é assinalado Nos livros Os pontos que lhe interessam Isso é um hábito Tão antigo Que eu simplesmente Não consigo ler Sem um lápis na mão Eu se tiro o meu lápis Eu fico analfabeto Realmente Não consigo Mesmo Fico absolutamente desesperado Às vezes quando ia viajar Estava no ônibus Perceba e esqueci o lápis Fala pronto Fudeu Agora não vou conseguir Não vou conseguir ler o livro Então é assim Você vai anotando Só os tópicos que te interessam Não rabisco e livro inteiro Não Porque senão você vai se confundir Você tem que marcar Só os pontos que interessam Então eu tenho muito livro aqui Que eu vou lá Com lápis Leio o páginas Que não interessa Lá no meio Tem um pedacinho marcado Esse pedacinho Entra nos meus Nos meus arquivos Então essa é a primeira coisa E segundo Não faça leitura dinâmica Não Leia devagar Não tem a pressa Aí devagar também é pressa Entendeu? Porque senão isso aí dá Vai Cuidado com muita pressa Dá a ejaculação precoce Entendeu? Não é isso que você tem que fazer Você tem que ler Para entender Tá certo? E não creia Que você Entendeu a página Se você não é capaz De expô-la Com suas próprias palavras Entendeu? Por exemplo Pessoal Recomendo Quando você aprende Uma língua estrangeira Que você passe a raciocinar nela Eu não faço isso de maneira alguma Tudo que eu leio Em inglês Francês Italiano Espanhol Até 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 um pouquinho de alemão Eu leio alemão com muita dificuldade Mas leio É Tudo isso eu traduzo mentalmente Por quê? Para ter a certeza De que eu Apreendi A ideia Entendeu? Então quer dizer Eu vou devagar Agora O devagar também é pressa Entendeu? Se você vai com Interesse De ler Também você não pode esquecer Aquela recomendação Do Antonin Sertian No livro A vida intelectual Ele diz que existem vários níveis De De leitura Tá certo? Existe a leitura formativa A leitura informativa Quer dizer A A leitura de inspiração E a leitura de divertimento Quer dizer Em geral Eu estou com Alguns livros Que são centrais Para o que eu estou estudando Nesse momento E esse livro Eu não me incomodo De levar um ano Dois anos Para lê-los E em volta Quando eu canso disso Eu vou lendo outras coisas Mais rapidamente Pelo menos Para me informar Sobre o que são os livros Se algum dia eu precisar Voltar a eles Eu volto Por exemplo Eu estou aqui no livro The Ecumenic Age A era ecumênica Do Eric Fögeling Eu acho que eu estou Com esse livro Já é o segundo exemplar Que eu tenho Do mesmo livro Eu estou lendo esse livro Faz uns 3 ou 4 anos Porque toda hora Eu volto a ele Entendeu? Tanta coisa Que tem lá dentro E cada vez que eu volto lá Eu descubro que tinha Maiores profundidades Que eu não tinha Não tinha pegado Outra coisa Que eu recomendo Para você É o seguinte Não discuta com o autor Enquanto você está lendo Aceite tudo Como se fosse A mais pura verdade Raciocine como ele Faz como você faz Quando vai ver um filme Um filme O que que é? Você assistir um filme É como se fosse um sonho É você que está sonhando Na hora que você vê Aquelas imagens Fluindo Você está assistindo Aquilo como se você Estivesse sonhando Então você assume o sonho Você não critica o sonho Depois que você acorda Que você vai ver Se aquilo é possível Ou não é possível Então eu Quando estou lendo o livro Eu me deixo impregnar Inteiramente por ele Sem medo de ser enganado Por quê? Porque se o sujeito Estiver enganado Isso aí vai aparecer Mais cedo ou mais tarde No mínimo Você lendo vários livros Você se deixando impregnar Por influências diferentes Elas mesmas Elas se compensam Umas às outras Então vamos dizer A confiabilidade A ausência de desconfiança É muito importante Então é mais importante Você saber onde O autor tem razão Não importando Se ele é Karl Marx São Tomás de Aquino Eric Fergan Ou Aristóteles Ah outra coisa Aqui até a minha mulher Está me lembrando Passou aqui um bilhetinho Lembrando Quase Vamos dizer Uns 80% do que Estudei na vida Foi assim Em intervalos de trabalho Em ônibus Em sala de espera Onde quer que eu vá Eu tenho horror Eu tenho horror de fila Eu tenho horror de ficar esperando Sem fazer nada Então eu ando com 2, 3 livros Para todo lugar que eu vou Por uma mera questão de precaução Vai que o negro me bota Numa fila Eu já tenho o que fazer Então Esse trabalho constante E tudo depende No fim das contas A coisa fundamental Em qualquer estudo É o interesse verdadeiro Que determina A sua capacidade de estudo Não é o seu QI Está certo O meu QI Pelos testes Ele não é baixo Ele é pelos testes 147 Mas é inferior ao da Madonna Como você pode perceber Está certo Mas eu tenho a impressão Que esse QI aumentou Porque eu quando era moleque Eu era muito burro Mas o interesse verdadeiro De saber Ele torna você inteligente Entendeu Se você quer saber mesmo Ninguém segura Então Sempre o interesse Outra coisa Não estude coisa Só por obrigação exterior Fuja disso Só estude aquilo Que você tem realmente interesse Bom Esse não é um método É apenas algumas dicas soltas Tá bom Espero ter ajudado em alguma coisa